Abertura 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 O que é que todos ficassem de pé pra dentro do ato de mim na chora? Se o queimou, se o queimou, conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte, ó Padre amado, é tão bacana, salve, salve, Brasil de um sonho intenso, um raio vivo, de amor e de esperança, a terra desce, Se em teu formoso céu, risonio límpido, a imagem do cruzeiro, mas quando era assim, de grande pela própria natureza, as terras são de mar e do rosto, e o teu futuro espelha, essa grandeza, terra adorada, entre outras vivas do Brasil, ó Padre amada, os filhos desse sol, né, gente, ó Padre amada, Brasil, ó Padre amada, Brasil, ó E mais amores Ao Pai que amar Eu dou a cara, salve, salve Pra nascer de amor eterno Seja símbolo Como o Lávaro Que senta-se esperado E diga o verde-mouro Dessa fâmbula Paz no futuro e glória No passado Pra sermos da justiça A calma foge Erasco, filho, que não foge A luta E tem que te adorar Para a morte e a adorada Entre outras milhas O Brasil, ó Pátria amada Os filhos deste sol Estão no íntimo Pátria amada Brasil Nós estamos na utilidade 13 e 22 13 e 22 Ao ciclo De aulas Sobre o pensamento político brasileiro Já tivemos Algumas sessões Sobre isso A primeira Aulas de Las Rojas De aulas de Las Rojas Estratégia Militar Brasileira Tivemos A participação Do acadêmico Eron Lombs Sobre esses Estouramentos políticos Eron Lombs Da atuação Brasileira Com a presença Com a unidade De pessoas na cidade E tivemos a conferência Do embaixador Tati Sobre A participação Da URIP Uma Divulgação Deste pensamento Não apenas Com o sentido brasileiro Mas também Mundial Hoje O título da palestra É a trajetória Do egoísmo No Brasil Eu queria renonçar Que essas temáticas Estão todas De uma certa forma Propostas Por um estudo Artigo Que o idealizador Neste ciclo De uma forma Estou se acomodando De acordo Com as circunstâncias Mas todas elas Reflectem Uma grande diversidade Do pensamento Político Das diversas tendências Políticas Que sempre todas Se revestiam Muito de aspectos Acadêmicos Isso é mais ou menos Um sinal Do próprio instituto Que abre Os seus sócios Acadêmicos Com frades Das mais diversas As imposições Políticas Políticas E agressões A filosofias Inclusivos E tudo isso Se faz Em um ambiente De muita Fraternidade De muita Compreensão Sem que haja Maiores Problemas Mas por isso Já faz É o bravo Esse Aceitamos O título Da palestra De hoje Eu volto Porque não há Hoje Um mestre Seguramente Estarei De fazer A apresentação Dos palestrantes O embaixador Paulo Roberto de Almeida O professor O professor Que são membros Aqui do instituto E são Pessoas Cujos Currículos São muito conhecidos E o doutor Paulo Roberto De Almeida Que está Nos honrando Aqui com a sua Presença O doutor Gustavo Marques Vizê Está nos honrando Com a sua presença E vai participar Eu vou fazer Um pré-vice Resumo Dos currículos Paulo Roberto De Almeida Que é doutor Em ciências sociais Com o doutor Estreguido De cheques Mestre Em planejamento Econômico Na Universidade de Antuém Diplomata de carreira Foi professor Do Chico do Branco E na Universidade de Brasília Diretor do Chico Do Brasil De Relações Internacionais E desde 2004 É professor De economia política Em programa De pós-graduação Em direito No centro Universitário de Brasil Como diplomata Ceremono de Vérs Nosso ministério E na Secretaria de Estado Que foi Consul Geral E na Secretaria de Estado Rádio Com o Doutor Com o Doutor Desde 2016 Em 2016 Diretor do Instituto De Pesquisa De Relações Internacionais Da Fundação De Alexandre Luzman Ministra Cursos Regulares Na Academia de Provinção Comunidade Universitais Brasileiras E Estrangeiras E faz pesquisas Em diversas áreas E nas quais Relações Internacionais Do Brasil E na América Latina História É uma lista Dos livros Dei bastante extensa Que eu vou O Doutor É um dia 24 livros Estamos hoje O estúdio antigo É jornalista Professor Universitário E historiador A nossa jornalista Especialização Ciência e Política Minha cidade Doutorada História Sempre Pela UNB Jornalista Por várias Constituições Jornais O que me organiza De repórter O jornal O Brasil Está São Paulo Na coleção São Paulo As revistas Veja Foi diretor E cronista Político Do Isto É Da Isto É Venha diversos Prêmios de Jornalismo Como o Prêmio Néstor E o Abril O professor Estionou Jornalismo Ciência e Política A Universidade Católica De Brasília Na Universidade Casa Vermelha De São Paulo No IBEMEC Na UBIS Instituto Oval Lógica Da Constituição Nacional Do Instituto Ator Com o professor Associado Luciano E nome Bente Ministro De História Da Ditadura E da Luz Armada No Brasil Ele também Tem várias Complicações Em documentos Seus estudos O Aleio Gacel E depois De um último Descobrido Estão Muito Difundido É Borboletas E Luzon Vida Sonhos E Mordes Dos Guerreiros Do Varaná E por último O Zorra Múnfio Com sua presença De coronavírus Gustavo Marques Bezerra Que é de Natal E o Rio Grande do Norte Diplomata Historiador Comprado histórico Do Instituto Federal Do Rio Grande do Norte Nesse caso Em Diplomacia O Instituto Federal Um professor Lecionou História das Grações Internacionais Na Santariedade Internacional Do Recife Um diplomata Servilas Embaixadas De Calacas Atenas E Montilbel Um exemplo De Círculo Achefe Do Secor Cultural Esses dois Últicos postos É o autor Para a população Olexei Cruz Não de dois livros Derivado De sua licitação De Vestá Estrutura Brasil Com ações Políticas Políticas No contexto Da Guerra Em 2010 Da Precursão Ao Despertamento A Política Externa Brasileira E a Questão Urbana Em 1989 Em 1986 Publicado em 2012 Ele está lançando Nesses meses A sua terceira obra O Livro Negro No Brasil Que é um produto De mais de dez anos De pesquisa Então com essas apresentações A ordem Serra Que o deputado De Jardim Paulo Valver Depois Do Dr. Luiz Tuvas De terceiro Gustavo Dizendo Eles acertaram O tempo Disponível Serra De até 20 minutos Isso foi Logo depois A verdade A pausa Foi criada Para os debates E colocações Que naturalmente Serão concisas Em relação De estabilidade Do nosso tempo Boa noite a todos Muito obrigado Pela presença E aceitação Dessa nova palestra Do nosso ciclo Criado pelo Estuda Tivemos a semana passada O lançamento Do livro Do Dr. Manuel do Colete Como eu sou Um leitor De notas de rodapé Eu vi que Nas notas de rodapé Tem muitos livros Marxistas Ou de crítica Ou de análise Do marxismo Direito Filosofia Filosofia e Direito Eu gosto dos livros Com notas de rodapé No pé da página Enfim A minha apresentação Ela é Como eu disse aqui Uma breve apresentação histórica Com recomendações bibliográficas Basicamente Capas de livros Que contam a história Do comunismo No mundo E no Brasil Não é? Aí partimos Da primeira internacional Em 1874 Londres Onde a disputa Era entre anarquistas E comunistas Ou melhor Entre o Marx E o Baconi E havia outros anarquistas Claro O Luís Blanc Havia o príncipe Kropotkin Que depois Se tornou muito famoso Nas suas obras Mas Essa primeira internacional Não teve vida muito longa Acho que só teve um congresso E depois os sindicatos Organizaram de forma independente Não é? Já a segunda internacional Ela constitui Uma evolução Do movimento Marxista Ou comunista Ou sindicalista Que é O revisionismo Digamos Né? Temos nomes identificados Como Edward Bernstein Alemanha Kautsky E outros Que caminham Para uma Postura Reformista Dentro do movimento Sindical Ou operário E essa é a fundação Da segunda internacional Que existe até hoje É a social democracia internacional Em 1896 Em Londres Ela existe até hoje Os partidos brasileiros Afiliados A segunda internacional É o PDT Não sei quais são outros Atualmente Mas ela existe E é mais influente E depois passamos A terceira internacional Que teve vida breve Muito intensa Com alguns golpes Revoluções E tentativas Pelo mundo afora Criada pelo próprio Lênin Em dezembro de 18 Começou a funcionar Com delegados Mais ou menos Manipulados Pelo partido Bolchevique E foi encerrada Pelo Stalin No contexto Da aliança Com as democracias Burguesas Digamos assim Em 1943 Não é por necessidades De aliança Contra o nazifascismo O melhor livro Que vocês têm Em Histórias do Comunismo É sem dúvida O do Art Brown Um professor Formado Em Cambridge Em Gangnam E visitou Dezenas de vezes A União Soviética Outros países Cobre basicamente O movimento comunista Em todo o mundo Na América Latina também Com destaque para Cuba Evidentemente O Brasil tem Uma presença menor Em edição brasileira É um livro Que eu recomendo Muito equilibrado Recentemente Teve até Um programa Na Globo News Com o professor Art Brown Grande especialista Com outros Nomes conhecidos Evidentemente No caso do Brasil A gente parte também Dessa luta Entre comunistas E anarquistas O livro de referência É o John Welch Foster Dulles Filho do famoso Foster Dulles Das negociações De paz em Paris Depois Secretário do Estado Americano No auge da Guerra Fria Dos anos 50 Falcão da Guerra Fria Um grande Historiador Ainda que Digamos Factualista Mais do que Interpretativo O O Nils Madeira Faleceu Um ano e meio atrás Aproximadamente Dois anos atrás É também O grande Historiador Do movimento Comunista Não só no Brasil Na América Latina Ele mesmo Da tendência Trotskista Não é? Esteve preso Depois se tornou Um Um autor Apreciado pelos militares Porque ele era Anti-imperialista Anti-americano E Ele tem esse livro Do ano vermelho Que foi reeditado Duas ou três vezes E essa é a última edição É Os Brasilianistas Estudaram muito Todos os movimentos Políticos no Brasil Entre os Brasilianistas Eu Reconhe esses dois nomes Um de direita E um de esquerda Não é? O Stanley Hilton Está vivo ainda No ano atualmente No Texas Tem muitos livros Da história política Do Brasil Da era Vários Para cá E esse é o livro Do desafio soviético O mais importante Desafio Ao Sistema Político Econômico Social Do Brasil Esse é o primeiro volume De dois ou três O segundo volume Ele já tem praticamente pronto Que vai de 47 A 64 Mas não publicado ainda É um belíssimo livro Ele fez muitas pesquisas Sobre vários outros aspectos Inclusive espionagem nazista Ronald Chilcott É um professor Não sei se de Stanford Ou de Los Angeles Ele está na Califórnia Nos 50 anos O Partido Comunista O velho partidão Ele fez essa história E muito honesta É um bom livro Eu acho que foi traduzido Em português Mas eu tenho essa edição Original dele Então depois vou lhe com ele Na Califórnia Opa Vamos para a frente 35 evidentemente É o marco fundamental Do anticomunismo no Brasil O anticomunismo oficial Claro que já havia Um anticomunismo Prévio Nos anos 20 Mas 35 Representa o marco Do Estado brasileiro Ser oficialmente anticomunista Não apenas as forças armadas Por causa da intentona Uma das melhores histórias Realmente é a do Staneirudo A rebelião de Hermes Escrito em português Quando ele morava no Brasil E depois tem esse livro Que teve várias edições Do William Walker Que é uma boa pesquisa Quando abriram-se Os arquivos soviéticos Em um pequeno período Muito rápido Em 91, 92 Ele usou O Filho do Prestes Em Moscou Para traduzir vários documentos Do Internacional Comunista É um livro muito honesto Muito bom Porque ele entrevistou Velhos sobreviventes Do Comiterno Ou seja Pessoas envolvidas Em 35 Na história do Morro Terra É um livro que vale a pena ler Essa edição original Na Groteca do Exército Mas teve outras edições Novamente o professor Dunst Trata também Desses episódios O primeiro Anarquistas e Comunistas E esse é já Da preeminência do comunismo Os anos De repressão Do Estado Novo Da rebelião Robert Levine Um outro grande Brasileirista Já falecido Que também trata Da rebelião Ele fez também História regional Do Brasil Etc Bom Pois No final dos anos 30 O que a gente tem É a surpresa Que mudou um pouco A geopolítica do mundo E permitiu O início da guerra Com a invasão Da Colônia Mas graças ao acordo Do Diabo Como se diz A aliança Do Diabo Entre o Stalin E o Hitler O pacto Ribetrop-Molotov De agosto de 39 E uma semana depois O Hitler Estava invadindo a Colônia E os soviéticos Tomaram também metade Da Colônia Oriental Eu selecionei Só dois livros Que vale a pena ler Esses livros Vocês encontram No Kindle São muito bons Sobre Uma aliança Que já existia Entre a Alemanha De Weimar E os soviéticos Como eles estavam Proibidos de desenvolver armas E de fazer treinamento Espadir o exército Os alemães De Weimar Treinavam Na União Soviética E havia já Um intenso fluxo De comércio Entre eles Matérias-primas Soviéticas Agrícolas Minerais Petróleo Mas sobretudo A cooperação militar Clandestina Evidentemente Depois isso termina Pela Operação Barbarossa Em junho De 41 E aí O Estado Não teria resistido Se não fosse Ajuda Britânica E americana Para resistir A grande ofensiva Do exército Alemão Que era o melhor Exército do mundo Na época Enfim A gente sabe Que isso se terminou Em maio de 45 Essa é a famosa foto Quando se coloca A bandeira soviética Num dos prédios Em Berlim Destruída pela guerra O final da guerra Tem duas datas O acordo de Reims Em 7 de maio Se não me engano E depois Os soviéticos Fizeram a reedição Dos alemães Na frente oriental Dia 8 de maio Eles comemoram Em dois dias Do final da guerra E claro Que o exército vermelho Praticamente toma Metade da Europa Com exceção Da Iuguslá O Tito Que tinha participado Da guerra civil espanhola E tem sido convidado Para o Stalin Pelo Stalin Para ir para a União Soviética Não vai Como saiba Porque todos os Ex-combatentes Da guerra civil espanhola Ou todos os comunistas Que foram Para a União Soviética Desapareceram no lar E o Tito não foi E nunca permitiu Que o exército vermelho Entrasse na Iuguslá E é justamente O começo da guerra fria Que tem um ator Que fica entre os dois mundos Que é justamente O Tito E a Iuguslá Não é Tem muitos livros Da guerra fria O grande historiador É o John Lewis Gates Evidentemente Que refez O seu livro De 20 ou 25 anos atrás A New History É uma boa síntese Não é O Daniel Ergen Esse atleta De doutorado dele Sobre as origens Dos anos 45 e 47 Pois ele se especializou Em energia Tem dois livros Sobre o petróleo Que vale a pena ver Mas a gente tem aí Depois que O Comiterno E a terceira internacional Foi eliminada Pelo Estado Em 43 E a raiz Da dissidência Entre aspas Titoísta Contra a dominação Soviética Esse trio Como informe Que é uma espécie De fora de São Paulo Para o movimento comunista Internacional De controle De tutela Pela União Soviética Dos partidos comunistas Não só da Europa Oriental Mas também Da Europa Ocidental O movimento Eurocomunista Surge bem mais tarde Nos anos 70 Eles já não eram mais A sessão Nacional Da terceira internacional Mas os franceses Os italianos Os alemães Os brasileiros Todos eles Vinculados a Moscou E o Cominforme Era esse instrumento De tutela Como hoje O Fórum de São Paulo Tem mais ou menos Esse mesmo papel A partir de Cuba Tu é Essa famosa frase Enfim Um jornalista maroto Fez ao Prestes E está na origem Da cassação Do partido comunista Em 47 Claro que teve Incidente diplomático Em Moscou Mas o Dutra Que não Era meio Pro Nazista Nos anos de glória Do nazismo Em 1889 Era um anticomunista Visceral Então ele aproveitou Essa resposta Do Prestes Que era meio Trapalhão Para caçar O partido comunista Em 47 E todos os seus Eleitos Pelo PCP Outro grande episódio Do movimento Comunista internacional É a denuncia Do Kuchov No 20º congresso Do partido comunista E ele publica Esse relatório O culto Da personalidade Das suas consequências Ficou um ano Escondido Depois o New York Está destruído Em 57 E aí se espalha Pelo mundo A causa Um terremoto Nos partidos comunistas Muitos abandonam O comunismo Alguns já tinham Abandonado Com a invasão Da Hungria Em 56 Mas esse relatório Do Kuchov Marca Um divisor De águas No movimento Comunista Não apenas No sentido De dividir Os pró-soviéticos E os ex-prós-soviéticos Mas também Os antissoviéticos No Brasil A gente tem Vários que participaram Daqueles cursos Da Universidade De Lomonosov Em Moscou Como António Paim Como Oswaldo Peralva Que se desencantaram Com o comunismo Ao conhecer a realidade Não há melhor Antídoto ao comunismo Do que morar No comunismo Eu mesmo Viajei E sei que Pior do que A miséria material A ausência de produtos A miséria moral A repressão E A mentira O regime de mentira Isso está muito Nos textos De António Paim Do próprio Peralva O Peralva Denuncia O culto A personalidade Do Prestes E do Marighella Já naquela época Essa é uma foto Aparentemente Risonha e Franca Mas já Renuncia A cisão Por razões Muito concretas Não só De ajuda soviética Ao desenvolvimento Industrial Da China Mas também Ao projeto De nuclearização Da China Os soviéticos Não queriam aquilo E Daí O mal Aproveita Dessas denúncias Do revisionismo Do reformismo Para romper Com a União Soviética Que se desenvolve Entre os anos 59 e 61 Em 62 Se consuma E isso vai ter Refecções No Brasil Como o estudo Vai nos mostrar Bom Para cumprir todo esse período E o comunismo E o comunismo foi O maior desafio Não só ao ocidente Ao capitalismo As democracias Ao liberalismo Mas um desafio A cultura A civilização Tal como nós a conhecemos Um dos melhores livros Um dos melhores livros Que eu conheço É o historiador Paul Johnson Está traduzido Para o português Publicado pelo Instituto Liberal Do Rio de Janeiro Deve ter lá no site Do Instituto Liberal Chega só até o final Dos anos 80 E o Robert Bonkers Um grande especialista No mundo soviético Também Que é uma espécie De memórias De historiador É um grande livro Esse Reflexões Sobre um Um século devastado Bom O estudo vai se esclarecer Mais sobre essas diferenças Entre o Partidão E o PC do B O Partidão já não existe mais Hoje nem sei qual é o nome Do Partidão Que virou cidadania É isso? E o PC do B Está sempre aí Mas a única coisa Que o PC do B Quer É transformar o Brasil Em socialista Ou comunista Eles querem isso Com os capitalistas Evidentemente Todos os comunistas Não conheço ninguém Que queira criar o socialismo Um maluco no PSOL E alguns idealistas Mas a maior parte Dos comunistas Querem viver Nas custas dos capitalistas Não é? Bom O estudo vai falar Sobre essa cisão Esse é o livro dele Eu tinha lido a tese Fiz algumas observações Depois me pediu Para fazer um texto Sobre esse problema Do PC do B E o julgamento Da história Como diria o David Nasser Falta alguém Em Nuremberg E aí ele colocou Como pós-fácil No seu livro O que muito me honra Muito obrigado E agora Gustavo Bezerra Um jovem historiador Tratou da história De Cuba E das relações Do Brasil-Cuba No comunismo No relatamento Etc É um livro monumental Assim como é O livro negro Do comunismo Né? Dos franceses Que não fala nada Do Brasil O Brasil Tem muito pouca importância No movimento comunista Internacional Aparentemente Se mataram Poucos comunistas No Brasil Ou os comunistas Mataram pouca gente No Brasil Então não entra Na contabilidade Dos cem milhões De vítimas Do comunismo mundial Como está No livro original Do francês Mas esse é um grande livro Devia ter mais de mil páginas Mas obrigaram A passar para setecentas Ou algo assim E ele vai falar Sobre isso Né? Eu também publiquei Algumas coisas Eu fui marxista Na juventude Como muitos são Né? Em 1998 O Tiago Aragão Né? Hoje está na água Do Vais E essa revista Política Comparada Que ele criou Acho que teve dois Ou três números só Em 1998 Ele me convidou Para escrever Sobre os 150 anos Do manifesto As editoras Estavam lançando Novas edições Do manifesto E eu como sempre Sou contraialista Eu reescrevi o manifesto Como se o Marcos Estivesse sentado No McDonald's Comendo lá O seu hambúrguer E refletindo Sobre o que seria O manifesto comunista Nos tempos de globalização Foi publicado em 1998 E depois eu influi Nesse livro Com vários outros textos Provocadores Como esse elogio Da exploração Etc E agora Esse livro Que eu acabo de Compor Com vários textos Dos últimos 20 anos Está livremente disponível Como aquele anterior No meu blog Não é? Que também tem Esse lado provocador Uma espécie de ajuste De contas Como tantos fizeram Com a sua filé E entre os ex-marxistas Socialistas Ou comunistas Enfim Então essa é a minha apresentação Os dois livros Os velhos e nossos manifestos E o Marxismo e socialismo Estão disponíveis Nesse blog E o João Inácio João Inácio Você foi premiado agora Foi meu aluno E agora premiado No Festival de Cinema No Festival de Brasília Do Cinema Brasil Você lembra o nome do filme mesmo? O filme do Chico Mendes Chico Mendes Bom, isso aqui é um curso Uma aula maior Obviamente Eu Eu vou Passar mais rápido Alguns slides Mais lento os outros Para Caber no meu tempo De 20 minutos Ok? O rastro do PCB A luta armada no Brasil Escolhi várias Como personagem principal O líder mais importante Da América Latina O Brasil No contexto internacional Do comunismo Sempre teve aquela Fé quase religiosa Que nós protagonizaríamos A terceira maior A terceira grande revolução Do planeta Depois da União Soviética Depois da Rússia e da China Seria o Brasil Que nunca aconteceu E o nosso líder maior Era o Prestes Aqui fotografia Suas diversas fases Que também era o líder maior Na América Latina Bom Khrushchev É É Bom Nós estamos começando Com a crise Interna Do A crise do movimento Comunista internacional O Khrushchev Passa a apontar Ele denuncia os crimes de Stalin Conforme o Paulo Roberto Acabou de falar Aliás é que É o seguinte Nesse grupo De três O O comunista Entre nós É o Paulo Roberto de Almeida Que foi no Partidão Não é? Não E hoje E hoje É biógrafo do Roberto Campos Eu era Guervarista Guervarista Guervarista, né? Eu tive uma passagem Pelos anarquistas Não de Patonim Mas de Prodó E o Gustavo É o único que tem a coerência liberal Desde sempre Né, Gustavo? Eu fui trotskista Você foi trotskista? Meu Deus do céu Os trotskistas fazem os melhores capitalistas Foi, né? Bom, Khrushchev A crise começa aqui Quando No vigésimo congresso Do PC soviético Khrushchev passa a apontar O caminho passivo Para a tomada de poder Eu apontei Grêmis Mas Grêmis Ainda não tinha sido descoberto Nessa época Tá? Ele só seria descoberto Na virada dos anos 80 Mas Ou seja Descobriram que Tudo que eles vinham pensando Estava lá escrito em Grêmis Mas Essa é a ideia Na Praça Vermelha De Moscou E citados por Khrushchev Os populares Terrubam Amarteladas A estátua de Stalin A delegação Da China Fica assustada Inclusive Com os rumos Da própria revolução E Se retira do congresso E vai depositar Uma coroa de flores Cristosa No túmulo Do ditador morto Tá? E a partir desse momento O movimento Comunista Internacional Entra em crise Em todos os países É Entre os seguidores Da nova linha oficial De Moscou E os adeptos Da luta armada Alguns Se ralhearam Com Cuba A outros com a China Bom No Brasil O partido Não entra em convulsão Prestes Que até então Era 110% Obligente a Moscou Continua Mas não consegue Digerir Que passou Os últimos anos Idolatrando O Stalin Então ele proíbe Ele proíbe Terminantemente Qualquer tipo De debate E manda uma carta Aos comunistas Brasileiros A carta Que ficou conhecida Como No imaginário Comunista Como Carta A Rolha Proibido Qualquer tipo De debate Proibido A falar Da Paula Na Sovética Proibido A falar De Tchov Proibido Tocar no assunto Tá E Abre aspas O partido Se manteve Em muda E queda Com cabeça Enfiada Na areia Esperando Que a tempestade Passasse Prestes Estava atordoado É o mesmo Oswaldo Operava Olha a palavra Que eu uso Aqui Né Essa parte Toda Eu pego Do Oswaldo Operava Esse livro É absolutamente Obrigatório Para quem Quer estudar Esse assunto É um livro Esgotado Há muito tempo Eu passei Meses Procurando Uma vez Eu encontrei No instante Virtual No interior Do Rio Grande do Sul Comprei na hora E chegou Nunca mais Eu vi esse livro Mas quem conseguir Encontrar esse livro Compra Você tem esse livro? Tem, né? O professor Coletti tem o livro Também Bom, depois De muitas pressões O líder Sai do silêncio E Para divulgar O documento Ou seja A carta molha Estavam proibidas Entre outras coisas Com as quais Ataques A União Soviética E ao Partido Comunista E ao Partido Comunista Contudo Os dirigentes Médicos Liberados Por Agildo Barata Ou mesmo Agildo Barata Que liderou O ataque Ao O forte É O forte Da Praia Vermelha Que é pai do comediante Eu não encontrei Foto dele mais velho Eu só encontrei Foto dele Da época de tenente O mesmo O Agildo Barata Os dirigentes Médios Eles entram Em rebelião Aberta Tá? E tentando Forçar o debate Esse aqui É Jorge Amado Que também Estava entre esses Dirigentes Médios Que queriam realmente Debater Até que em 56 Outubro O Congresso Do PCUS Foi em Fevereiro Eles oficializam A discussão Abolindo o centralismo Democrático E criando Pela primeira vez Dentro do partido A liberdade De expressão No início Em 58 O PC Ratifica A linha política Através de um documento Ratifica A nova linha Política De Khrushchev Um documento Chamado De declaração De Marcos De Marcos E a minoria Estalinista Passa a se opor A nova orientação E organiza Uma dissidência No Comitê Central Começa aí O racha Do partido Esse é Jorge Amado Aqui embaixo É Em setembro de 60 O 5º Congresso Do PC Oficial de Zaninha Pacífica De tomada Do poder Como também Um programa Nacionalista Em oposição Tradicional Programa Internacionalista Preconizado Pelo marxismo Leninismo Ou seja Os comunistas Brasileiros Adotam Nacionalismo Pela primeira vez Em agosto de 61 Em agosto de 61 O que eu do Brasil Também centralismo 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 democrático Que já havia sido Expurgado antes E na virada Dos anos 80 Ou seja 30 anos depois 30 não 20 anos depois O PCP Passaria a adotar Oficialmente As propostas De Antônio Grande Que já havia Conceituado Nos cadernos Do cárcere Foi escrito Entre 28 E 32 Opa É isso que a gente quer Já está escrito aqui 38 28 E 32 Que a tomada do poder É por meio de hegemonia Moral e intelectual No qual o caminho Seria pavimentado Pelo aparelhamento Ideológico Da educação Cultura Comunicação E das organizações Da sociedade civil Eu peguei Essa frase Aqui do Grêmio Não tome quartéis Tome escolas E universidades Não ataquem Grindados Ataquem Degnas Enfim Foram 25 anos Foram 25 anos Entre a A denúncia De Kutsov E um E a oficialização De um novo modelo De tomada Do poder Por meio ideológico A esperança De uma Ideológica Voltemos A crise Da década Da virada Dos anos 50 60 Após a mudança Do nome Do partido Prestes Expulso Os três principais Dirigentes Estalinistas Pedro Bomar Em cima A roda Esquerda E Carlos Daniel À direita Que viriam A ser os principais Dirigentes Da guerriga Do Araguaia Mais tarde Iniciaram Faxina Como é que é Acusados De atividades Indisciplinares E desagregadoras E por atividades Fraccionistas E antipartidárias Só faltou O capitão Luiz Carlos Os prestes Acusados De atividades Subversivas Muito bom Não Bom Faxina interna 25 membros Foram expulsos É Dos 25 membros Do partido Doze Foram expulsos Em resposta Um grupo De oito Dirigentes Do partidão Enviu uma carta Aberta Declarando-se Em dissidência Oficial Mas como tudo É muito lento Entre os comunistas Em fevereiro De 62 Esses dissidentes Realizam Uma conferência Extraordinária Que fundam Uma nova organização Eles tomam O velho nome De Inglaterra De dois partidos Comunistas Do Brasil Criam a sigla PCdoB Tá E O interessante É que no estatuto E no programa Manifesto De fundação Já preconizaram Uma linha política Radical De tomada do governo Por meio Da luta armada O estatuto Adotaria Porto Doxia E adotimática Os conceitos Do proletariado De Marx E do centralismo Democrático De Lênin Apontavam Uma linha Nessa estratégia Com o PC Da China Que já estava Em dissidência Aberta Com o soviético E denunciavam O governo Correio Desmangular E nesse instante Derrubaram Uma revolução Armada Eu vou repetir O programa O programa Manifesto Do PCdoB De fundação Do PCdoB Denunciava O governo Correio Desmangular E preconizava A derrubada Por meio De uma revolução Armada Ok? Em fevereiro Em fevereiro De 64 Ainda durante O governo Desmangular Eles mandam Os primeiros Militantes Para fazer O curso De guerrinhas Na academia Militar De Pequim Aí são dois deles O tenente Do exército Osvaldo Armando Costa Osvaldão Que veio Antes Passou pela Tchecoslováquia Onde ele conseguiu O patente De coronel Do exército De partizâncias E o André Gaboá Filho do dirigente Maurício Gaboá E ficou Com 17 anos Bom Eu vou passar Isso rápido Esse faz parte De um curso Que eu dou 64 Escalada De radicalização Ok Comício Da Central Do Brasil Leva 100 mil É Até então Ao Comício Da História Leva 100 mil Pessoas Da Central Do Brasil Tá Fazendo Uma regra De 3 70 milhões Na época Hoje Nós somos 210 Né 100 mil Significaria Hoje 300 mil A direita Reage Os setores Conservadores Com a marcha A marcha Da família Com Deus E pela liberdade A primeira Em São Paulo Leva 300 mil Equivalente A quase um milhão Sem Facebook Sem Whatsapp Sem Twitter Sem redes sociais Sem e-mail Sem telefone Na época Não tinha Só boca a boca E no Rio de Janeiro Mais uma semana Um milhão Na Candelária O que que valeria Hoje a 3 milhões Também sem redes sociais Só no boca a boca Bom Nesse momento Os setores conservadores Vencem Digamos assim De 10 a 1 A guerra da opinião pública Muito Eu não vou falar sobre isso Vou passar direto Mas há cinco óbvias Referências Sobre Os estudos Sobre a luta revolucionária No Brasil E a reação militar Todos publicados Na virada Dos anos 80 90 Que eles tentam Compreender Com caminhos distintos As razões Para a derrota Das organizações Da vez As organizações Marxistas Leninistas E o período Constituição 64 De como Os seus autores Trabalham Dentro da perspectiva Da luta Das organizações De vanguarda Organizações de vanguarda É uma expressão Criada por Ana Arendt Em origem Do totalitarismo Está aqui As cinco obras O Leandro Reifus A tese Da ilha Sassívia militar Está com os Compreenspiradores O Limpon Gordon A boberia A tese Da reação Ao golpe Essa é a tese Oficial Do governo Brasileiro Que justifica As indenizações Ou seja O da armada Foi uma reação Ao golpe E portanto Justifica As indenizações A victimização Jacobo comunista, minha remuncia é impossível, também a tese de doutorado dele, ele aprofunda, mas não é para detalhar hoje isso não. A tese do projeto de estatal desvalormentista do professor Oliveira de Ferreira, um sinal pai de criação do IEVAC, do meu profissional USP, Vida e Morte do Partido Vargado, é isso que é esse grande problema, é um grande, mas vejam que eu fui numa palestra e disse que ele era um grande chiniano, o William contestou e disse que ele nunca foi grande chiniano, ele é grande cista, estudioso inglês. Aqui é uma hipótese que eu apresento, do Exército Dividido, mas também não vou falar longe em detalhes, é a hipótese de que o Partido Comunista, em verdade, nasceu de uma costela das Forças Armadas, já o PT nasceu de uma costela da Igreja Católica, no projeto desse ano. Portanto, a grande afinidade e as semelhanças entre os comunistas do Partidão e os militares do Exército Brasileiro. São irmãos seameses. separados em 1935. Já o PT olha a coisa, tá? Bom, esse slide aqui é importante. A partir de 1964, especificamente a partir de 1965, com a guerrilha do Caparaó, financiada por um grupo de militantes brisolistas, liderados por brisol, de longe, no dinheiro de casco, as esquerdas brasileiras, todas as saídas do Partidão, elas se fragmentam em 47 organizações de uma guarda. Hoje se reclama dos partidos políticos, já são 34, 35, 33, 34, se fundou o Bolsonaro, aliás, né? Ok? Mas, só na esquerda da época, dia 47. 15 delas engajadas na luta armada, com um total de 25 mil militantes orgânicos. Militantes orgânicos, ou seja, militantes que viviam no partido, do partido para o partido. A partir de agora ser militante do partido. Não era muita coisa. O maior deles era o Partidão, o Velho Partidão de Linha Pacífica, com 17 mil, a ação popular nascida de uma custana da Igreja Católica, que mais tarde viria a ser o PT. 17 mil e setecentos, Linha Pacífica. A VPR, a Anguada Popular Revolucionária, do capitão Carlos do Amarca, aquele que está foto lá em cima, tinha cerca de mil, foquista, da teoria do foco guerreiro do regime de Bré. A LN do Marighella, que está a foto de baixo, também era foquista. O PCBR, daquele historiador, do Jacob Borender, tinha cerca de seiscentos militantes. Fala-se tanto da LN, tinha cerca de seiscentos militantes. A PCBR 380, era a linha estalinista. O MR8 do Gabela, era o Gabela. Na época dos sequestros, antes de vestir tanga, e antes de virar um homem sensato, hoje o articulista mais sensato do Brasil, tinha trezentos. O PC do Vieta não tinha trezentos. E o Porsche tinha trezentos. E outros são pequenos. O da Dilma tinha cerca de trinta pessoas só. Colina. Colina. O Valparo. Enquanto Colina, antes de se fundir com o Valparo, Valparo e Valparo, de outra marca, tinha cerca de trinta pessoas apenas. O marco de sua luta armada, ou seja, a consequência do racha, nós temos considerado o marco inicial da luta armada, não foi guerrida por Caparaua, mas o atentado do tribunista ao aeroporto de Guararapes, matou duas pessoas, feriu, se não me engano, doze. Pergunta só. Isso. Você estava lá? Você jogou a bomba, não foi? Você jogou a bomba, não foi? Você viu a bomba, não foi? Você jogou a bomba? Marquinha. O meu é o operante, o meu é o operante, o meu é o operante Nelson, e o jornalista Reste Caparaua. Caparaua, não é? Nós temos o contexto da 1 em 68, a instalação da 5, também em 68, o extermínio da luta armada, quando morre a última guerrigueira, pelo caso da guerriga moral, a Valquíria Costa, essa menina aí de... morreu em outubro de 74. Depois teve a morte do operário Manuel Fielfim, que está ao lado dela, que é quando inicia-se oficialmente. É como se fosse o seguinte, o regime militar, nós temos o regime, a ditabranda, o regime civil, tracinho militar, nas palavras do Durekos, que termina com a I-5, a ditadura militar, o regime autocrático, como propriamente dito, que começa com a I-5, quando se restringe as liberdades civis, e o início da abertura, que é uma morte do Fiel, quando o Gás enunciou a abertura militar, e segura. Nós temos a lei de G-79, nós temos o atentado ao Rio Centro, ali embaixo, em 81, e, em outras palavras, o regime, vamos lá, o lado mais terrível dessa história do Brasil, termina com o atentado terrorista da esquerda, no aeroporto, e termina com o atentado terrorista da direita, no Rio Centro. Ambos foram duas porcarias que não deram certo. atentado do Gararapes, Congresso da Mone, olha aqui o Ticeu, bonitão, aqui o Ticeu, bonitão, rindo, na prisão dele, né? Reunião com a I-5, quando passariam desasfalos, com os esforços, ícones da abertura, as faces do monstro, e o menino da guerrilha, o delegado Fleury, e o capitão Poió, uma da repressão, uma da repressão rural, as outras datas que faltaram, foi o Herzog, o Manuel Fior Filho, imediatamente da política, festa da destilha, os últimos ataques do monstro, terminando. O salto do patricídio, eu coloquei aí, as fotografias das mulheres, desaparecidas da guerrilha do Araguaia, que é a minha especialidade, é a guerrilha do Araguaia. Primeira contabilidade do patricídio, foi feito, pela arquidiocese de São Paulo, do Projeto Brasil Nunca Mais, liderado pelo cardeal, o Paulo Evaristo Ares. Pesquisando, nos arquivos, sobretudo da justiça militar, eles chegaram a 301 vítimas da repressão militar. Nesse 301, está incluída a estilista Zuzu Anjo, que morreu em um acidente de carro, extremamente autorizada, voltando a uma festa de madrugada, na Barra da Tijuca, com álcool nas alturas, o carro em velocidade máxima, ela sozinha, numa noite de muita chuva, de tempestade, o carro virou, mas alguém viu o carro preto, passando por ela, e portanto, pode ter sido alguém, etc. Na teoria da conspiração, ela entrou na conta, 300 de um santo, isso é 300 por dono. Ela é a única 301. Ok? Aí os militares do grupo terrorismo do Camais, do SAI, também fizeram as contas, e chegaram a 99 vítimas, das esquerdas, o que dá um número que apareceu de 400 vítimas do farmacêutico, entre mortos e desaparecidos. No governo Lula, fizeram o projeto Direito à Memória e à Verdade, onde se chegou aqui 357 vítimas da repressão militar. Na minha humilde opinião, esse é o número mais próximo da realidade, com alguns exageros, como, por exemplo, uma menina que morreu de depressão no hospital em Salvador, porque o namorado foi para a clandestinidade, ela foi deprimida, aí foi quem entrou na conta. Outro exagero, o Frei Tito, que em 1981, dois anos depois da anistia, cometeu o suicídio em Paris. Mas, fora os exageros, na minha opinião, essa é a conta mais precisa. Daí os 355, 350. E aí os militares também fizeram uma recontagem e chegaram a 17 vítimas da esquerda. Comissão Nacional da Verdade, já no governo Dilma, fez um trabalho um pouco exagerado, de contabilidade, e chegou a 374. Esse é o número oficial hoje no Brasil. Sendo 117 vítimas da esquerda. Total de vítimas do fatricídio, contando o último número, 538. O fatricídio dos vizinhos e nós comparados com eles. O jornal Flores de São Paulo fez recentemente as contas sobre as vítimas da ditadura na América Latina com os números oficiais e usou o critério e o índice de um morto ou desaparecido para cada 100 mil habitantes. Assim chegou ao campeão absoluto. Só está contando o governo matou, tá? Só está contando o Estado matou. Não está contando as vítimas dos rebeldes. Ou seja, não está contando as vítimas da esquerda no caso do poder de Cuba da direita. Então, Cuba. Fidel, foto lá de cima, matou 700, não, 7.326 pessoas, o que dá um índice, segundo a população, 65. Segundo lugar, Argentina, Jorge Rafael Videla, ali na foto, de bigode, 8.900, quase 9 mil mortos. Hoje se fala em 20 mil, 25 mil, já está chegando a 30 mil. Mas o número oficial é isso aí, 9 mil mortos. Índice de 31, Chile, índice de 23, Paraguai, do Esprosa, Brasil, índice de 10,4, Uruguai, índice de 7,6, Bolívia, 6,2, Brasil, 0,3. Uma vez eu li um artigo muito interessante que fala que a repressão do Brasil, que foi violenta, foi de uma competência ímpar por ter sido uma incisão cirúrgica, impedindo o excesso de mortos dos dois lados. Eu, a partir desse livro aqui, do que, das descobertas desse livro aqui por Morridas e Meus Homens, que foi na artesia de doutorado, que foi sendo ano passado, o presidente, eu posso aproveitar a chance de fazer uma publicidade? Já falei? É, é gostado. É gostado. Eu tenho que olhar o estatuto, deixa eu fazer quando o senhor olhar, que eu já, 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 eu estava refazendo essas contas, eu partindo do número de, aquele número de 354, aí tira alguns mortos que não estão mortos, estão vivos, tira alguns mortos que a esquerda matou, que o presidente matou, alguns militares que morreram na guerrilha, o número dá mais ou menos 200, se você colocar os cerca de 30 da guerrilha urbana que fizeram a lideração premiada, estão vivos, que sobreviveram com a lideração premiada do grupo de identidade, são 7 da guerrilha urbana em cima de 30 da guerrilha urbana, você tem mais ou menos uns 280 versos 140 a 7 e 45, é a nossa conta, tá, deixa eu ver se não vai ser uma conta, é isso, esse, esse livro aqui, é a minha terça de doutorado, foi lançado em meados do ano passado, em julho do ano passado, sendo esse bom, boletizando os homens, vidas, sonhos, e mortos, guerreiros de Maraguáia, o PCdoB ajudou a vender, o PCdoB, eu fui ungido já com 25 manifestos contra o livro do PT e do PCdoB, quatro manifestações, que eles chamavam de ato de escracho, entre o Piquete e o lançamento do Rio, e descobri agora, olhando aquele, já está na terceira edição, e eu descobri agora, olhando aquele sistema internacional de livros de referências, o catálogo mundial WorldCat, que 18 universidades e bibliotecas estrangeiras já compraram, já indexaram como livro de referência, entre as quais a Universidade da Califórnia, Stanford, Illinois, Tulane, Toronto, a Biblioteca do Congresso, a Biblioteca Pública de Nova York, a Biblioteca Central de Londres, então estou muito feliz com isso, e agradeço ao presidente Pauletti, e agradeço ao embaixador Paulo Roberto, que teve a ideia desse debate e como ele contou. Muito obrigado a cada um de vocês, e agora, passando a estrela da noite, estamos aqui para ajudar a fazer um TV, a apresentar o Gustavo Fizerra ao Instituto Histórico e Geográfico. Gustavo, contigo. Bom, vou tentar deixar o macanhamento de lado por essas palavras, eu acho que fica até difícil falar um pouco do meu livro, enfim, eu só queria primeiro agradecer obviamente ao Instituto Histórico e Geográfico para essa oportunidade, o embaixador do Paulo Roberto de Almeida, que me brigou com essa união boa, tendo escrito, ou ter escrito o prefácio do livro, acho que isso para mim é um século de qualidade, o livro não seria o mesmo sem esse prefácio, dado, acho que não preciso explicar por que a palestra dele explica exatamente como um grande conhecedor do assunto, eu, modestamente, nos últimos mais de dez anos, venho recolhendo material em silêncio, lendo bastante a biografia existente, para recolher material sobre esse assunto, que é um assunto difícil, é um tema minado, eu escrevo isso no começo, tem tradição, minado por quê? porque sempre vai ver, sempre vai haver alguém que enxergue no tema em si, na escolha do tema em si, um certo viés ideológico, então, para dirimir qualquer dúvida a esse respeito, eu já coloquei na própria introdução, e antes da introdução, uma nota, uma nota pessoal minha, explicando que o livro, embora seja, embora não, justamente por ser uma crítica, por ser uma, pode-se dizer, até como uma denúncia da trajetória do movimento comunista no Brasil, naquilo que os comunistas mais se esforçam, que é a historiografia marxista, que se confunde com a historiografia social brasileira, há mais de 50 anos, se esforça em esconder, apesar de ser uma denúncia desses factos, é um livro factual, pode até ser considerado factualista, se focar, apesar disso, ou por causa disso, ele não compactua com o extremo proposto, não é um livro de propaganda política, quem, eu vou, talvez seja uma, eu seja o pior marqueteiro do mundo, talvez que as pessoas vão entender o que eu falo agora, talvez como um recado para quem não compre meu livro, certo tipo de leitor, o leitor que estiver buscando no livro, o livro negro como diz no Brasil, um panfleto, por favor, guarde seu dinheiro, é um livro de história, é um livro que se baseia em fatos, de fatos, aquela frase de lugar comum, mas que é verdadeira, contra fatos, não há rumo. bom, falou-se aqui, falou-se aqui do primeiro livro, o livro do comunismo original, foi lançado em 1997, com um coletivo de autores, todos eles ex-marxistas, empadeçados por Estefano Pultuá, que foi publicado em 1997, os franceses, com sua ironia muito peculiar, publicaram o livro negro e comunismo, com a capa em branco, e essas são as várias edições do livro negro e comunismo, como foi dito aqui para o professor Paulo Alves da Meira, o livro negro e comunismo no Brasil tem uma lacuna, ele não fala do Brasil, o livro negro e comunismo, desculpe, não fala do Brasil, e isso tem algumas explicações, eu falo sobre isso, a primeira explicação é que, foi a verdade disso aqui, os comunistas mataram pouco e morreram pouco, em comparação com outros países, em comparação com a União Soviética, em comparação com a China maoísta, como o Camboja, o Pop, a Cuba, a Filipe da Peste, isso é verdade, mas eu arrisco a outra explicação, que não está no livro, mas eu acho interessante colocar, que é o seguinte, primeira, uma explicação que está no livro, que é, o livro negro e comunismo, ele se resume aos, aos movimentos comunistas, que chegavam a poder, que tomavam a poder, e com exceção de, quatro dias, numa capital distante do Nordeste, e por coincidência, na cidade natal, chamada Natal, que os comunistas nunca estiveram no poder, no Brasil, em estalar um soviético, ou um governo, que se chamou na época popular, nacional revolucionário, um governo comunista, feito 100% de comunistas, isso eu vou falar mais adiante. Então, uma explicação é essa, o Brasil não é citado, porque os comunistas, nunca houve uma união das repúblicas, soviéticas do Brasil, ou algo nesse sentido. Mas a outra explicação, que eu acho que é tão importante, quanto é a seguinte, os comunistas, aliás, uma explicação, porque deveria constar, deveria existir um capítulo, no livro negro e comunismo sobre o Brasil, é que, apesar de em termos proporcionais, o boy count, a contagem de mortes, ser pequena, tanto como os que mataram, a influência que o movimento comunista exerceu, na política brasileira, e sobretudo na cultura brasileira, no século XX, é uma coisa enorme, uma coisa que não dá para medir. Eu vou citar alguns nomes aqui, talvez surpreendam algumas pessoas, pessoas, grandes escritores, personagens da cultura brasileira, que foram comunistas, que militaram no Partido Comunista, foram até eleitos pelo Partido Comunista, para deputados, enfim, e pouca gente sabe hoje em dia que foi o Partido Comunista. Então, a ideia de escrever o livro no Partido Comunista é para suprir essa lacuna, é para mostrar que no Brasil também existia um movimento comunista que merece ter a sua história cantada, por um viés, por um prisma, que não é o dos próprios comunistas, porque isso é uma característica da historiografia mais sobre o Partido Comunista no Brasil. Ela se divide, basicamente, em dois grandes campos. O principal de todos é os próprios comunistas se inscreveram a sua própria história, e, obviamente, se eles escrevem a sua própria história, se o participante do movimento da história escreve a sua própria história, isso tem um lado interessante, um lado de fonte primária, muito importante, mas, por outro lado, ele não vai falar. O lado dele. Ele vai procurar esconder, ou minimizar, ou relativizar, de alguma maneira, aquilo que ele não gostou, que não é interessante, que não é abonador para a história do Comunista no Brasil. E tem muita coisa na história do movimento comunista no Brasil que não é abonador. O livro é, basicamente, uma compilação desses fatos, fatos, não versões, que estão presentes em livros, em vários depoimentos, memórias, enfim, de forma espástica, de forma dispersa, e que merecem um olhar mais atento, até para caracterizar esse movimento. O que foi o Comunismo no Brasil? Quais os seus objetivos? O que eles realmente conseguiram, e, sobretudo, o que eles tentam esconder, até hoje. O que se tenta esconder até hoje. Grande parte da historiografia brasileira há livros de história do Brasil, há livros, não só lindos, mas documentários também, que tendem a uma visão mais positiva, da glorificação, que é tão ou mais perversa do que a simples demonização. Então, o livro que eles escreverem, ele procura se afastar as histórias extremas. Ele apresenta os fatos, tal como eles se dão. Bom, aqui estão, então, o que eu falei, são a versão original, em francês, a versão em inglês, que é uma versão interessante, porque tem um prefácio do Martin Malia, Históriador Norte-Americano, que nos outros não tem o original, e isso faz a diferença, que é um prefácio bastante interessante. O prefácio original do Stefano Puntular, só para lembrar um pouco, foi o que mais causou polêmica nesse livro dele. O livro, basicamente, é uma reunião de artigos de autores ex-marxistas, como eu falei, que sobre os países comunistas, os países do comunismo, e uma contagem de mortes, um catálogo de horrores. Isso, de certa forma, já é sabido desde 1956, ou mesmo antes, desde a denúncia que se chove no vigésimo congresso do Partido Comunista. Isso, de certa forma, já não chocou tanto, e chocou mais para o prefácio. Por quê? Porque no prefácio, o Stefano Puntular, ex-maoísta, ex-maoísta francês, de 1968, então, imagina o que é isso. O Stefano Puntular levanta uma hipótese, aventa uma hipótese, na verdade, uma teoria, baseada nesses dados, nos números, do morticínio, como deixou o certo vídeo, que é, na época, chocou muita gente, até hoje, muita gente não incluiu, na esquerda, que é o seguinte, é o caráter intrinsecamente criminoso do comunismo. O movimento comunista, como tal, a ideia comunista, como tal, ela é inseparável dos crimes cometidos pelo comunismo, assim como a ideologia nazista é inseparável pelo caos. Essa é a tese central do Stefano Puntular, num prefácio, que é um prefácio enorme, mas é fundamental. Enfim, e eu, obviamente, peguei esse gancho do comunismo, e eu coloquei o Brasil dentro desse contexto maior. Aqui a versão inglesa, a versão italiana, a versão espanhola, que é uma versão muito boa, e a versão brasileira, que foi publicada em 1997, pela Berta 99, perdão, dois anos depois, pela Berta no Brasil. Aqui, justamente isso que eu acabei de falar, eu tentei, um das epígrafes que eu utilizo no livro, é essa frase do Engels, o Friedrich Engels. A revolução é indiscutivelmente a coisa mais autoritária que existe. É o ato em que uma parte da população impõe sua vontade a outra por ver fuzis, maionetas e canhões. Essa explicação, aparentemente simplista, ela foi dada em resposta, na época, pelo Engels, aos artistas, que sempre se caracterizaram pela ideia da liberdade no primeiro lugar. Exato que ele se identifica como libertários, se identificava como libertários em contraposição aos marxistas, que seriam os comunistas autoritários. O Engels, num momento de impaciência, de perder completamente a paciência que você nariz, escreveu um pequeno texto chamado Sobre a Autoridade em que ele coloca essa frase, olha, vocês falam tanto em revolução e falam em liberdade, vocês não sabem, senhores, que a revolução é uma coisa mais autoritária que existe, é uma coisa mais antilibertária que existe, com exceção, talvez, da Revolução Gloriosa em 1689 na Inglaterra, todas as revoluções foram autoritárias. E o comunismo, sendo um movimento revolucionário em sua essência, é um movimento autoritário, melhor dizendo, totalitário, existe uma diferença nos conceitos, mas eu não vou me estender aqui nesse tempo. Avançando pouco, desculpe, só voltando aqui, eu coloquei o título comunismo e democracia como o seguinte, é um dos grandes mitos, talvez seja o maior mito político, da história do Brasil no século XX, a ideia dos comunistas ou da esquerda, da extrema esquerda, democrática, lutando, matando, se sacrificando pela democracia. leia os ferventos, um dos pais do comunismo, lá de Tomás, está tudo aqui, está tudo aqui, enfim, ao longo da apresentação vou me estendendo mais sobre esse assunto. Eu começo, falando um pouco sobre a estrutura do livro, o livro, a corte temporal do livro é bastante ampla, e é um livro, nesse sentido, bastante ambicioso, porque ele vai desde os primórdios, antes mesmo da entrada da ideia comunista do Brasil, na passagem do século XIX e do século XX, começando com os anarquistas, que foram os antecessores dos comunistas do Brasil, que foram, digamos, os pais do movimento operário, enfim, sobretudo imigrantes italianos, imigrantes espanhóis, em São Paulo, em Rio de Janeiro, temos aqui uma edição da Plévia, que foi o principal jornal anarquista no Brasil, até os anos 50, foi criado em 1900 e... não me lembro exatamente a data, mas é no início do século XX e vai ser estido em 1952 ou 1953, se não me engano. E grandes figuras, Edgar Allan Ruff, que doou o seu arquivo para a Universidade de Campinas, com os grandes nomes do movimento anarquista, enfim, José Oiticica, pai do famoso, desculpa, consultor, José Oiticica, ele também era, José Oiticica, ele era também anarquista, enfim, vários outros, e muitos deles se tornariam depois comunistas, que eu vou falar sobre isso mais adiante. Aqui uma imagem da greve geral de 1917, a primeira greve geral no Brasil, totalmente organizada pelos anarquistas, anarquistas e anarquistas e sindicalistas. Na época, não havia a ideia do comunismo, do marxismo no Brasil, que era uma ideia que surgiu muito tardiamente, ela começa de forma acadêmica, no final dos anos, no final do século XIX, com a primeira menção a Marx que é feita no Brasil, é no ano da morte do Marx, em 1883, pelo acadêmico Tobias Barreto, na Faculdade de Filosofia no Recife, um discurso paraninfo. E mais adiante, quer dizer, o marxismo ainda era completamente desconhecido, foi preciso esperar até a Revolução de 1917 na Rússia, para que surgisse realmente no Brasil os primeiros movimentos que se auto-intitulavam comunistas, ou maximalistas, como eu disse, que ele definia o programa máximo da Revolução, enquanto que os reformistas, os anarquistas, os anarcos-indicalistas, o mínimo, ou seja, conformes culturais, conformes salariais, maximalistas, queriam transformar o mundo, queriam transformar a toda a estrutura, derrubar o sistema capitalista que instalaram o socialismo tal qual na Rússia. A fundação do PCB, em 1922. A fundação do PCB tem uma história interessante. Aqui estão os novos fundadores, a fota oficial do PCB, que nasceu com o Partido Comunista do Brasil, como foi dito aqui. Partido Comunista do Brasil, traço, Sessão Brasileira Internacional Comunista. Porque é importante enfatizar essa segunda sigla, S.P.I.C., Sessão Brasileira Internacional Comunista, porque é uma ideia definida até hoje. na historiografia marxista, oficial, de que o Partido Comunista foi uma criação autóctona, totalmente nacional, defendeu sempre os interesses nacionais em primeiro lugar, não tinha nenhuma relação de submissão a nenhuma outra organização, a União Soviética. Na verdade, ele foi criado para ser uma sessão brasileira de uma organização já e pré-existente, a Internacional Comunista, o Comitê, que foi criada em 1919, por causa do primeiro nome. com a ideia bastante modéstia de fazer a Revolução Mundial. Então, esses nove aí seriam os nove escolhidos para organizar a Revolução Bolchevica, a Revolução Comunista, no Brasil. Aqui, o terceiro, lá na esquerda, é o Astro Júlio Pereira, que foi anarquista. Outro que está aí, eu não sei exatamente qual desses, acho que é esse aqui, é o Otávio Brandão, que também foi um artista. O Astro Júlio Pereira, mais tarde, seria secretário-geral do Partido Comunista e seria uma das vítimas do Partido Comunista. Por que ele foi isso? Porque ele foi, no final dos anos 30, no final dos anos 20, desculpe, depois do Sexto Congresso Internacional Comunista, lembrem que a historiografia do Comunista diz que o Partido Comunista tem uma história independente. Bom, devolvido ao Sexto Congresso do Partido Comunista, em 1928, a gente determinou que todos os partidos comunistas do mundo deveriam se clorretarizar. O que era se clorretarizar? Era colocar em cargo de direção o partido somente legítimos operários. o Pastor Júlio Pereira poderia ser pido na vida mesmo de um legítimo operário, um cidadão de classe média que matava o grande e tal. Então, esses todos foram expurgados, com grande expurgo o que aconteceu no Partido Comunista. O Pastor Júlio Pereira, curioso, ele continuou fiel ao Partido Comunista até a morte. É um exemplo clássico de true belief. É um sujeito que sofre da carne, com os expurgos, ele foi rebaixado mesmo, humilhado, obrigado a fazer inúmeras autocríticas. Autocrítico é um eufemismo para humilhação mesmo, auto-humilhação. Devia ser acusado dos crimes piores possíveis, pequeno burguês, reacionário, agente do imperialismo, etc, etc, etc. Só faltava dizer que era o maior dos bandidos, mas teve casos muito próximos a isso. Esse é o primeiro secretário-geral, o presidente Neckert, é um cidadão sírio, ele ficou apenas um ano só na direção do Partido Comunista. Então, o Partido Comunista nasce como uma característica peculiar, distintiva do comunismo no Brasil, do PSB, é que ao contrário dos outros partidos comunistas, ele não nasce como uma fração do movimento socialista, do movimento social-democrático, da segunda internacional, como foi colocado. Ele já nasce como uma costela do anarquismo. E uma costela do anarquismo que combate com o mesmo furor a burguesia, os inimigos de classe e os anarquistas. Houve casos de choques violentos. As primeiras vítimas fatais dos comunistas no Brasil foram os anarquistas. Houve casos de tiroteios, inclusive. As greves, as manifestações anarquistas também eram muito violentas. As greves, a greve geral de 2017, havia muitos casos de explosão de bombas, de choques com a polícia. Houve uma tentativa de insurreição do anarquista em 1918, no Rio de Janeiro, que foi desbaratada porque havia uma gente da polícia infiltrada. Então, os anarquistas também eram muito violentos. Mas os comunistas tinham essa característica. Eles herdaram esse furor ideológico, essa paixão ideológica dos anarquistas, mas em nome de uma revolução que tinha sido vitoriosa. E, por sua vez, já também matou muitos anarquistas. então, o primeiro racha do movimento revolucionário do Brasil entre anarquistas e comunistas se deu por causa disso, pela constatação de que na União Soviética os anarquistas estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, estavam sendo executados, a mão de Lenin, a mão de Trotsky, a mão de Zinnovia, os grandes líderes do movimento comunista. O Nestor Máquina, a Ucrânia, a grande revolta ucraniana contra os soldiers foi afogada em sangue e os anarquistas brasileiros que no primeiro momento achavam que a revolução era anarquista, uma revolução anarquista e um contrassenso, passaram a questionar isso e foi a partir de então que houve esse racha, essa cisão entre anarquistas e comunistas. Então, todos eles aí vieram do anarquismo e quase todos eles aí, acho que tem uma ou duas exceções, foram, oito anos depois, em 1930, já tem sido expulgados, muitos deles já tem esse discurso para que o comunismo devido a essas reviravoltas ditadas desde o centro da Revolução Mundial que ela nos foi. Isso aqui, eu coloquei uma parte sobre a coluna Prestes que parece que não é uma coluna Prestes numa palestra sobre o comunismo, mas é porque o próprio nome disse, coluna Prestes do Carlos Bajinhos inseparável, não dá para você, para você, não dá para ignorar o papel, o início da lenda do Prestes começa justamente com a coluna Prestes, que na verdade não era comandada pelo Prestes, foi comandada pelo Miguel Posto, que é um oficial da Polícia Militar de São Paulo, nascido na Argentina. Então, o movimento, o movimento nacionalista, como era o movimento do Flamengo Prestes, ser chamado pelo nome de um oficial argentino, ainda por cima da Polícia Militar, do Exército, em vez de um capitão do Exército brasileiro, gaúcho, Luiz Carlos Prestes, está explicado porque o nome é Coluna Prestes, passou para a Coluna Prestes por Miguel Costa, Miguel Costa Prestes. O cartaz mostrando a figura do Luiz Carlos Prestes, mostrando o culto da personalidade do Prestes, que vai atingir o ápice. e depois de 1945, com a Partido Comunista na Legalidade, já existia na época da Comuna. Então, está aqui, é considerado um grande, sei que é um grande cavaleiro, o cavaleiro da esperança, o nome da biografia famosa, escrita do Jorge Amaro, enfim, um cavaleiro da esperança que, só para ser, usando um pouco aqui a, entrando um pouco na área da Anedota, é um péssimo cavaleiro. Os gaúchos, zombavam do Prestes, quando ele montava cavale, uma figura franzina, uma figura que não tinha aquele porte atlético, um herói mítico, um guerreiro, mas passou a ser imaginário, no imaginário primeiro da Comuna, do tenitismo, e mais tarde, do comunismo. A segunda esposa do Estado do Veste, Maria Prestes, fala no livro que ela escreveu sobre o meu companheiro, que ela tem uma decepção horrível quando conheceu o Prestes, a primeira vez. Ela é adolescente, é não-fricana, filha do militante do Partido Comunista, imaginava o Prestes, em 1945, ou seja, imaginava o Prestes, como um gigante, um grande, e de repente encontrou um homenzinho, franzina, enfim, quase sem nenhuma musculatura, e ela ficou terribilmente decepcionada. Enfim, o mais vazio, porque ele teve acho que seis, sete filhos. Essa foto é uma foto que precisa de explicação. Esse é um padre chamado Aristides Ferreira da Cruz, em um padre da cidade Piancó, na Paraíba. No dia 9 de fevereiro de 1926, a Coluna Prestes passou por Piancó. Foi o maior massacre da história da Coluna Prestes, e o maior vítima foi o padre. Ele foi trucidado vivo, ele foi simplesmente antes de ser fuzilado, ele foi retalhado. Retalhado, não vai entrar em detalhes, mas imagino que é. Para ser justo, o Prestes não estendeu presente nesse combate em que o padre o padre de Chico foi preso e foi trucidado. Quem comandou a coluna aqui em Trio Piancó foi Tchau Magut, que era um subcomandante da Coluna Prestes. O Prestes era o chefe do Estado Maior, da Coluna Prestes, não era o comandante, o comandante do Miguel Costa, como já disse. Então, isso é somente para mostrar que a Coluna Prestes que tem toda essa aura de heroísmo, de movimento pró-popular, foi na verdade deixou um rastro de destruição no sertão do Brasil porque dificilmente muita gente dos mais velhos que estão vivos ainda hoje lembra. Inclusive, há um monumento em homenagem a esse padre na cidade de Piancó, no Paraíba, como no Marte, no Marte de Piancó. Isso é um detalhe da biografia do Prestes que é também muito pouco explorado, muito pouco lembrado. E nos livros que tem esse documento da Prestes mais recentes, esse fato é citado muitas vezes. Não o livro da Anitta Leucard do Prestes, não o livro da filha do Prestes que escreveu a teoria da teoria da teoria da documento da prece e ela passa por cima desse fato como se fosse um fato banal. Ele até justifica o assassinato que participaram, dizendo que é um padre de Gacelho, é um padre de Marte Fungiara, etc, etc, etc. Enfim, as desculpas, isso é. Bom, depois da Coluna Prestes, o Prestes se converte ao comunismo somente depois que o movimento da Buna Prestes acaba. Ele se interna na Bolívia, depois ele vai para Buenos Aires e lá ele recebe a visita de dirigentes do Partido Comunista. Primeiro, o Astor Gilberto Pereira e depois o Leôncio Basbal, que escreveu um livro de memórias muito interessante e que também foi vítima desse processo de floretarização. Eles entregam uma prece a uma literatura marxista, espanhola, em segunda mão, o Prestes acha aquela ideia muito interessante e começa a se converter ao movimento do comunismo. Uma conversão que é uma das conversões mais estranhas da história do comunismo no mundo. Porque ele passa de um militar nacionalista inspirado em um conservismo, uma ideologia autoritária que não tem nada a ver com a esquerda, nada a ver com o marxismo, diretamente para o estaminismo mais feroz, mais fluibundo que se possa imaginar. Tanto, 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 em 1929, 1930, ele já é convertido ao comunismo, tanto assim é que ele passa, o próprio Partido Comunista passa a ver o Prestes em determinado período da sua história como um adversário. O Prestes era uma ideologia, segundo os comunistas, os documentos do Partido Comunista na época, em 1928, 1929, era um movimento, o Prestes era uma ideologia pequeno-burguesa até reacionária e anti-marxista, inimiga do marxismo. Então, o Prestes foi demonizado pelo Partido Comunista Brasileiro antes de entrar no PCV. É curioso. O que ele vai fazer? Ele vai tomar um atalho. Em 1930, ele recebe o convite do do Vasvaldo Aranjo, então secretário, então governador do Estado do Rio do Sul, Getúlio Vargas, recebe o apoio para liderar o movimento que seria a Revolução do 30. Liderar militarmente o movimento. E recebe 800 pontos de réis para isso. O Prestes diz, olha, eu não vou participar do movimento de vocês, o movimento de vocês não é um movimento revolucionário de verdade, porque é simplesmente uma disputa entre dois imperialismos, o inglês e o norte-americano, vocês representam o imperialismo norte-americano, então eu não sou, não vou compactuar com isso, a minha revolução é somente a revolução comunista. Mas passo de ir para cá, 800 pontos de réis. E com esse dinheiro, ele vai para a União Soviética, em 1931. E ele faz uma coisa curiosa, fala-se muito em ouro de Moscou. Existiu realmente ouro de Moscou? O dinheiro que Moscou dava para os partidos comunistas o mundo inteiro. Está comprovado, não adianta tentar negar. É outra coisa que a historiografia marxista tentou negar, durante mais de 50 anos. Existiu. Mas existiu também, nesse caso, uma coisa curiosa, o ouro para Moscou. Esse dinheiro, os 800 pontos de réis, isso o William Wack fala no livro dele, foi o preço que o Prestes pagou para entrar no Internacional Comunista, na executiva central do Internacional Comunista. O Prestes se tornou dirigente da Internacional Comunista, da Internacional Comunista, do Comitério, antes de entrar no Partido Comunista, percebeu? Ele só entra no PCB em agosto de 1934. contra a vontade e trazendo com ele todos aqueles militares que falou-se aqui que o Hugo Estuda que falou que o comunismo no Brasil é uma herança dos militares. Então, o Prestes, que era militar, trouxe com ele todos aqueles militares que compactuavam mais com ele do que com o comunismo, como Silvio Meirelles, do Pernambuco, a Gilparata, que tinha se colocado com o Silvio, e que se juntaram com a ideia de tomar o poder num ponte militar, que foi a Intentona 35. A Intentona 35 que tinha como sua frente, antes de acontecer, existia um movimento chamado A Invenção Nacional Libertadora, que é a frente do Marx, seguindo os princípios da, mais uma vez, mais uma reveravolta da Internacional Comunista, o Sétimo Congresso da Internacional Comunista, em agosto de 1935, determinou o abandono da política sectária, que era adotada antes, a política chamada Terceiro Período de Guerra de Classe contra Classe, para frentes populares, frentes populares, nacional populares. Então, a frente popular que se criou no Brasil na época chamava-se Aliança Nacional Libertadora, a INE, que foi criada em abril de 1935, tendo como dirigente de honra ninguém mais do que o Estado do Oeste. E esse, orador aqui, talvez surpreendo alguns de vocês, era um antigo, era um jovem comunista de alto direito, do Estado da Guanabara, do Rio de Janeiro, chamado Carlos da Serra. Ele está lendo o manifesto no dia 5 de julho de 1935, em que o Prestes lança essa palavra de ordem, todo poder Aliança Nacional Libertadora. Era um grito de guerra, era o chamado para a revolução. Carlos da Serra, o nome completo dele era Carlos Frederico Werner que da Serra. Carlos Frederico, Carlos Marques e Frederico Rimbos. Filho de militantes comunistas, o Maurício da Serra, que era um socialista famoso, no Rio de Janeiro, na República, sobrinho de Fernando da Serra, de Paulo da Serra, que era o dirigente do Partido Comunista. Carlos da Serra, e depois seria expulso do Partido Comunista, num caso rumoroso, num artigo que ele tinha escrito, sob as ordens do próprio partido, mas ele era aquelas aí viravoltas todas, essa passada, aquele artigo era um artigo antarrevolucionário, então ele foi expulso por uma pecha de traidor, pior, e ele chorou, pensou em se matar, enfim, aquelas coisas todas. E virou, depois o acerto que ele conhece. O maior anticomunista da história do Brasil. Aqui, bom, aí é o momento mais dramático, vamos dizer assim, da história do antigo Partido Comunista, que é a chamada Intentona de 1935. É tão difícil falar para o mesmo Brasil, em termos historiográficos, até o nome do movimento que fica assim, que é Paulino. A historiografia marxista, mais uma vez, dando nome aos dois, Marli Diana, Maide Gomes Diana, sobretudo ela escreveu o que se chama Revolução de 1935, Nelson Fernandes Sodré, enfim, todos os autores marxistas brasileiros sempre negaram, assim, com horror, essa palavra Intentona. Eu pergunto por quê? Bastante um dicionário, em espanhol, Intentona, uma tentativa louca, frustrada, malugada. Foi exatamente isso que foi o put, a quartelada de 1935. E começou com a cidade de Natal, esse é o quartel, dia 23 de novembro de 1935, esse é o quartel da Polícia Militar, depois de nove dias, 19 horas, deu tempo furado de bate. E começou com um movimento de sargentos, de soldados, enfim, em nome dos Carlos Prestes, para a constituição de um governo popular nacional revolucionário, que era a palavra de ordem do Comitê, a palavra de ordem internacional comunista. Um governo, no caso de Natal, não tem nem como negar, porque o comitê que se formou, ele era 100% integrado por comunistas. O que a historiografia marxista diz de 1935? Basicamente, não foi um movimento comunista, foi um movimento nacional libertador, foi um movimento antifascista, enfim, usa-se qualquer nacional revolucionário popular, qualquer palavra, menos comunista. Taticamente, pode-se até concordar, mas, inevitavelmente, o objetivo a todo o arcabouço ideológico da revolta era visar a instalação de algum governo soviético, bolchevista, como for. E, no caso de Natal, todos os integrantes do comitê exeram o Partido Comunista. A Aliança Nacional Libertadora, que tinha sido extinta o Vargas, por causa daquele discurso do Lacerda, na verdade, é um discurso do Prestes que o Lacerda estava lendo, a Aliança Nacional Libertadora não teve participação nenhuma nas revoltas de Natal e Recife, em 35, foi no dia seguinte, e, sobretudo, no Rio de Janeiro. Só para dar uma ideia, isso aqui é uma página do Pravas, o jornal do Partido Comunista do Verde, o Aliança Nacional Libertadora, o Partido Comunista, o Partido Comunista, a mesma coisa. Aqui, quem fala rússio vai poder me corrigir agora, está escrito em rússio, Luiz Carlos Prestes, herói do povo brasileiro. Isso é um exemplo de desinformação. Esse artigo, é de agosto de 1935, e esse artigo afirma que o Prestes, dentre outras coisas, que o Prestes estava na Rússia. O Prestes já estava no Brasil fazia meses, preparando para a insolvenção do Rio de Janeiro. Ele, com a Olga Benay, e com a equipe de instrutores, de assessores do comitério. Então, aqui estão, esse é o rosto do comitério do Brasil, em 1935, o comitério internacional comunista. Luiz Carlos Prestes, nessa foto, em 1931, encartando o porto do Montevideo, para a União Soviética. Aqui está o Dmitry Manuilski, que foi o homem que trouxe o Prestes para a internacional comunista. E ele tem uma frase que o Prestes se orgulhava de dizer nessa frase nas entrevistas. O Manuilski, quando viu a resistência dos comunistas brasileiros e de alguns membros da internacional, para deixar que o Prestes virasse membro da internacional comunista, o Manuilski deu um burro na mesa e disse que ele vai ser internacional comunista. Deu um burro na mesa. E o Prestes dizia isso. Nas entrevistas, o Dmitry Manuilski era uma das figuras ligadas ao grande terror, aos escurros estalinistas, dos anos 30, assim como Giotto Dimitrov, que depois sucederia com o Manuilski na criação da internacional comunista, que foi um grande ideólogo das frentes populares, a tática que justificou a intentona em 1935. e foi depois presidente da Lugária, depois de 1945, morreu em 1949. Aqui está o Arthur Everts, também conhecido como Helberger, que é um alemão, ex-deputado do parlamento alemão, comunista, e veio, juntamente com Rodolfo Giotto, que era o dirigente do Partido Comunista argentino, formar a tríade, que seria os três dirigentes do governo soviético triunfante em 1935, se fosse o triunfante. A gente tinha uma sigla que era GIM, G-I-M, G era garoto, que era o Prestes, e índio, que era o Rodolfo Giotto, e quem era negro, que era o Rebeck. Rebeck vai para a história atrás, ele vai ser muito torturado depois de 1935, ele acaba louco, e de volta à Alemanha Oriental, ele se torna a Alemanha Oriental. Aqui está uma figura que é central também, em 1935, e somente recentemente foi revelado, chama-se John de Graff. Até o nome dele era desconhecido até recentemente, é um espinhão alemão, na verdade, não agente do que ele trabalhava para o serviço secretário da Granca, do Reino Unido. Então, todos os movimentos da Revolta de 1935, John de Graff, que durante muito tempo era conhecido como Franz Guga, Paul Gruber, ele, tudo aquilo que se falava, enfim, os insuletos, os conspiradores, ele formava a embaixada do livro que formava o serviço secretário, enfim, o Getúlio Vargas, ele foi condecorado depois do Getúlio Vargas, depois, existe um livro que foi publicado recentemente, dois e outros que foi do historiadores americanos, contando toda a história dele. É um dos casos de espinhão mais bem sucedidos da história, ele conseguiu, mas talvez não fosse necessário, não fosse necessário, haver um agente infiltrado, porque tantas foram, ramões foram, atrapalhadas e prestes a sua turma, cometeram, e, enfim, era dispensável pelo espinhão. Paul Gomenaro, que era, esposas, a galera era esposas, não casadas legalmente, é outra história. Ela veio para o Brasil também como espiã, como agente do serviço secreto militar soviético. não era o NKVD, não era o KGB, era o GPU, o GRU. O comandante do departamento em que ela trabalhava em Moscou foi fuzilado nos processos de Moscou, para você ter uma ideia. E ela, não gostava do Brasil, ela pediu para voltar para o nosso soviético, antes de ser presa, a gente compreste e se tornar grande marca, grande heroína do movimento 35 do Brasil. Vou adentrar um pouco mais. aqui a foto oficial, digamos assim, da Intentão 35 no Rio de Janeiro. Esse aqui é o Agilio Barato, que já se falou dele, o pai do Agilio Ribeiro, comandante da Revolta do Terceira Rio. No dia da insurreição de 35, é publicada a sedeção clandestina da manhã, que é um jornal importante que havia no Rio de Janeiro, com um retrato do Prestes como Cavaleiro da Esperança, da Coluna do Prestes, com barba, enfim, para mostrar que o movimento é um movimento comunista e pastista ao mesmo tempo. muita gente, até que indica, é mais prestígica e comunista que já é outra questão. E essa foto em particular, ela é importante porque ela, como já foi dito aqui, em 1935, o marco inicial do anticomunismo nas forças armárias sobre as pessoas. Então, os militares brasileiros, eles podem se orgulhar, se é o seu caso, de terem antecedido pelo menos 10 anos o anticomunismo dos seus colegas norte-americanos. O anticomunismo no Brasil não é um produto da Guerra Fria, como é o anticomunismo dos Estados Unidos, da maior parte dos países dos Estados Unidos. É um produto da Intentão e 1935. E dessa forma, os militares ficaram horrorizados com essa foto, sobretudo, porque ela foi criada logo após a remissão, eles são rendidos. Rendidos depois da vinda Pastel, ali na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e rindo. Isso os militares brasileiros jamais se prepararam. Jamais se prepararam. E rindo. Eu acho que o Ernesto, se não me engano, o Ernesto Geisel no depoimento que eu dei, ele fala aí que aquela foto mudou a minha vida. A partir daquela foto eu me tornei anticomunista. E a vida revolta, eu morri vigente, o regime ter sido bombardeado, e eles estavam rindo. Bom, aqui, esse é um grande tabu que fala o livro, que não deveria ser tabu. Eu entendo que muita gente, a própria editora colocou que é um livro polêmico, eu não acho que é um livro polêmico. Citar fatos não é polemizado. E aqui está o fato, o fato mais negro da história do Partido Comunista, do Prestes particular, que foi a execução da Elvira Bobeira em Colônia, também com o Elza Fernandes. Era companheira do Antônio Marcel Bonfim, também conhecido com o Miranda, que era o secretário-geral do Partido Comunista. Muita gente pensa que era o Prestes, não é? O Prestes vai ser secretário-geral do Partido Comunista quando sai da cadeia para o 35. Na época em 35 era esse militante que vendeu para os russos em Moscou a ideia de que o Brasil estava aberto na revolução com a história da comunidade. E vendeu, entre outras coisas, a ideia que todos acreditavam, todos bateram, inclusive o próprio Prestes, que estava lá em Moscou, de que havia no Nordeste do Brasil um grande movimento revolucionário cartanhado por um grande revolucionário camponês chamado Virgulíde Ferreira de Solor, da Silva, Lampião. O cangaço visto como... parece incrível, mas é verdade. Eles dizem, olha ali, isso são colunas de guerrilheiros, partizanos e guerrilheiros, partizanos e guerrilheiros e cangaceiros, liderados pelo Fernando Líndio e Ferreira da Silva. E eles estão sob a nossa liderança, nossa, Partido Comunista. Então, basta vocês nos ajudarem, mandarem dinheiro, despedirem a ordem, que a gente faz a revolução e eles vão ser os nossos alheados. Parece inacreditável, mas é verdade. E aqui, a Elza Fernandes foi, depois de uma característica muito recorrente do movimento comunista, a busca por pós-esquiatórios. Quando a revolução fracassa e a história do comunismo no Brasil, como em todo o mundo, é uma história de revoluções fracassadas, é preciso achar quem culpar. E jamais se culpa o culpado. Jamais se culpa o responsável, jamais se culpa o dirigente, no caso Prestes. vai ter que se achar alguém para culpar. Vai ter que se achar alguém para um bom expiatório. Tem a companheira de 21 anos, alguns de 16, mas a mais prova que eu tivesse 21 anos, do secretário-geral. Ah, porque ela entrava na cadeia quando queria, tal, que ela foi soltar logo pela polícia. Não tinha nada contra isso, foi soltar logo. Ah, porque ela entrava e saía. Ah, porque eu tinha que encontrar um bilhete. Aí o Prestes, não sendo grafólogo, vai lá e diz essa letra é a do Miranda. Então, tudo indica que o Prestes e a direção do Partido Comunista entraram, foram numa armadilha preparada pela polícia para executar essa alveia que foi forcada, foi estrangulada numa casa de subúrbio e o corpo dela foi dobrado em dois, colocado no saco daniário e enterrado no quintal da casa. Quatro anos depois, a polícia desenterrou o corpo e o irmão dela, que era também militante do Partido Comunista, escreveu uma carta se desligando do Partido Comunista a partir de aquele momento. O Prestes passou a vida inteira negando qualquer responsabilidade para esse crime. Aliás, ele sempre pegou a responsabilidade de qualquer coisa nesse ramo. Ele não podia negar a responsabilidade para qualquer coisa que era de certo, porque nada na vida do que você. Essa é a verdade. Então, ele sempre dizia, não fui eu, fui o secretariado nacional, ou seja, jogando para um ente coletivo. Olha, não fui eu, sendo que aqui no background vocês veem um fascínio da carta que ele escreveu para o secretariado nacional dizendo, faça o serviço. Não estou entendendo porque vocês estão vacilando, as palavras não são bem essas, mas isso que eu tenho esse. Não entendo as vacilações de vocês. Faça o serviço. Ela não é perigosa, então pronto. É um caso tão claro assim de mandante de assassinato que fica até constrangedor até lembrar que ele negou até o fim que o mandou matar. De uma boa. E não hesitaria, o Partido Comunista não falou nenhum caso. Na mesma época, vários outros, pelo menos cinco casos são conhecidos de comunistas. E aqui eu lembro um dos motivos por que o que falou sobre a contabilidade dos mortos dos comunistas. Eu tentei evitar o máximo possível essa questão da contabilidade ali, pelo seguinte, provavelmente, quase toda certeza, jamais vai ser sabendo quantos dos comunistas mataram. É possível saber quantos deles morreram. mas quantos eles mataram é difícil dizer isso. Tanto nessa época, 1935, 1936, quanto na época da região militar, da luta armada, do terrorismo. Não vai saber porque o nível de secretismo do movimento era tão grande que até os próprios militantes não sabiam. Então, existia. E durante a região militar vai haver outra coisa que os próprios militares eles preferiam pela infiltração, pelo trabalho que eles também faziam dentro de algumas organizações armadas, era tão secreto aquilo ali que às vezes eles nem contabilizavam algumas mortes que os próprios terroristas patucavam. Os próprios comunistas, os terroristas, extremos esquerdo patucavam. Então, provavelmente, chamar a decisão. Eu coloco somente da luta armada, de 64 e em diante, eu coloco numa faixa de 130. O número oficial é 117, mas provavelmente muito mais que isso. Muito mais que isso. Aqui está o preste. Já o preste. Nessa época, os três fatos não tem o governo. Aqui, esse também é difícil dizer qual é o momento mais chocante, eu diria o vergonhoso da história do movimento comunista no Brasil. Em 1939, agosto de 1939, os ministros das Relações Exteriores da Alemanha nazista, Joaquim Rompos no Ribetrov e o da União Soviética, Bershzalda Malhotov, assinaram o pacto, que todo mundo conhece, que é o pacto numa agressão entre a União Soviética e a Alemanha, que dividiu a Colônia, no qual a União Soviética também anexou os Estados Ativistas Báuticos, os três Ativistas Báuticos, os Ativistas Báuticos, e foi o pacto que deu origem, na prática, à Segunda Guerra Mundial. Eles foram aliados, de fato, por dois anos, de 1939 a 1941. E no Brasil, a percepção que os comunistas tiveram sobre o pacto não foi diferente dos outros países. Não foi diferente que houve na França, na Inglaterra, enfim, eles apoiaram o pacto. E foram mais além disso. Não só apoiaram o pacto, eles colaboraram, efetivamente, com um jornal chamado Meio Dia, publicado no Rio de Janeiro por um sujeito chamado Joaquim Mojosa, que tinha um livro de história doido, escreveu um livro sobre a revolta do Princesa, do Neon Se Espírito, mas, enfim, ele era um jornal pro-nazista. Nesse jornal, trabalharam, colaboraram, alguns nomes importantes da intelectualidade comunista, como Jorge Amado, com Oswaldo e Andrade, que tinham colunas. E aqui, as manchetes dizem tudo. O Reich e a União Soviética com os dados, virtualmente distinto, o pacto do Comitê, que comemorando a assinatura do pacto. Aqui, em triunfo, Berlim receberá a reforma da Europa. Quem? A do Hitler. Hitler é voltando para Berlim depois da visita que ele fez a Paris, depois que Paris foi cair nas mãos dos nazistas. Os comunistas participaram disso. Existe um, isso somente em 1990, num livro chamado Pacto do Nobito, o Joel Silveira, juntamente com o genetor Marais Neto, que ele recorda o que eu acho que aqui arregulou, já falecido, escreveram um livro sobre esse assunto. E é desse livro que eu criei essas pessoas. Então, comunistas e nazistas no Brasil também vão ver isso. Bom, aqui, talvez seja o motivo, qual o motivo por que eu resolvi escrever o livro? Para mostrar o impacto, a influência que o movimento comunista teve na intelectualidade brasileira, na cultura brasileira. Aqui um cartaz para deputado federal Jorge Amado, pelo Partido Comunista. Romancista, para deputado federal. Jorge Amado foi eleito em 1945 na bancada do Partido Comunista, juntamente com o preste, com o senador, juntamente com o João Amazonas, que foi depois o grande dirigente do PCdoB, juntamente com o Carlos Marighella, antes de ser o grande ideólogo do terrorismo do Brasil, ele foi deputado do Estado Federal. Gregório Bezerra, o grande dirigente dos dirigentes da Revolta em 1985, na mão, ele foi do deputado federal. E ele escreveu um livro, aquilo, chamado O Mundo da Paz. Não adianta procurar esse livro na lista de livros, de obras do jornal. Ele pediu para retirá-lo, depois de 1956, depois das denúncias do Gustavo Lito. Até então eram os mais estalinistas entre os estalinistas. E escreveu esse livro famoso, eu tenho um exemplar dele, eu consegui um exemplar. Publicar pelo editorial Vitória, das duas editoras que participam no Misha Tito, Vitória e a Progresso. E tem essa frase maravilhosa, que eu acho que deveria gostar dos livros escolares, porque é sensacional. Mestre, guia e pai, o maior cientista do mundo de hoje, o maior estatista, o maior general, aquilo que de melhor a humanidade conduziu. Sim, eles, ou seja, nós, caluniam, insurcam e arranjam os vietas. Mas até Stalin se eleva o amor de milhões, dezenas e centenas de milhões de pessoas. Mestre, guia, pai, maior cientista, maior general, maior estatista. Jorge Amado falando sobre o Gustavo. Justiça é já feita, ele se arrependeu disso. Ele se afastou depois do partido populista. Ele não chegou a romper, ele se afastou. No livro de autobiografia, o que mais se aproxima da autobiografia do Senhor, chamado Navegação de Cabotagem, ele cita a vergonha que ele teve a escrever esse livro, depois de ter sido esse livro. E dizia que, de vez em quando, aparecia alguém, algum leitor dele, com exemplar desse livro na mão para ele autografar. E aí, o que ele fazia? O que eu vou fazer? Eu vou autografar, foi que escreveu essa porraria dele, eu vou autografar. e a única vez, talvez seja o único autor que louvou o fato de a censura na época, a censura general adulta, ter mandado recolher os livros. Ele dizia, se fosse eu mandando recolher, teria que ter sido muito ruim. Então, não adianta colocar na lista dos livros dele. O máximo que vocês vão encontrar lá, biólogos estadunitais, do Jorge Amado, do pastor estadunitista dele, de pura propaganda política, é o Cavaleiro da Esperança, uma biografia a geográfico, que ele escreveu no Prestes, e uma trilogia chamada Subterrâneo da Liberdade. Está bem entendido? Mas isso é maravilhoso. Isso aqui resume o pensamento de grande parte da intelectualidade brasileira, até hoje. Aqui o retrato, essa é a primeira edição do retrato que o Oswaldo Pervé se falou aqui, por coincidência, eu não combinei com ninguém aqui, para se decidir, mas por coincidência saíram as capas das três edições do livro. Essa é a primeira, em 1960, que saiu pela Itatiaia, no editor do Belo Horizonte. A segunda é a edição do bolso, que é da Globo, do Palé, e a terça, essa saiu em 1960, até indo para as datas. A segunda, em 1962, e a última, em 2016. Ou seja, em 1962, é de 20, esse livro que é um livro importantíssimo, que é um livro do Oswaldo Peralva, que foi um dirigente comunista, que foi o representante do Partido Comunista no Cominforme, na primeira Cominforme, a série de Belgrado, depois passou por Budapeste, e ele era editor do jornal, era um editor do jornal do Cominforme, que tinha um título pilométrico, mas era o conceito popular, democracia popular, não me lembro exatamente, mas ele foi um editor do jornal do Cominforme. E ele, dentro, é a primeira crítica, a primeira autocrítica verdadeira de um comunista dirigente comunista aos comunistas. E absolutamente demolidor, ele pega todos os figurões do Partido Comunista na época, o Prestes, o Maurício Gaguá, o Marguela, antes de ser famoso, enfim, Pedro Pomar, todos eles se cascam um por um, e mais que isso, vai na própria máquina do Partido Comunista. E tem, eu selecionei essa clássica, um pouco longa, mas vale a pena essa situação, porque, resumo o que é o espírito do mundo. O Partido Comunista sempre foi um corpo estranho na vida nacional, devido a que nunca teve estratégia própria, e sim apenas objetivos estáticos e quadrados na estratégia geral do movimento comunista maior, da União Soviética, através do Comitério, do Cominforme, do Pirano Prato. O PCB sempre copiou o incondicionamento dos atos soviéticos e sempre subordinou os interesses brasileiros aos interesses que têm. Por isso, participando de muitas campanhas progressistas e um fundo negativista e irracionário, constituindo-se assim a maior fraude do Comunismo pela história brasileira. Isso é um dirigente comunista, não é um militar, enfim, na linha de frente, um atos comunista, não é nada disso. Alguém, das entranhas do Comunismo. E por isso, e até que, eu sempre preste atenção nesse fato, em 1962, 2016, esse livro cheio fora de circulação. E foi a única, que era a única crítica, contundente, de dentro do próprio partido ao partido comunista. Qual o período que saiu de circulação? Como? Qual o período que saiu de circulação? De 1962 até 2016. A terceira de 2016. o PCB teve várias fases. É difícil você falar até de a história de um partido comunista. Você teve várias... Ele intercalou o fases de sectarismo, ou seja, de não fazer aliança com ninguém, até fazer aliança com todo mundo. E essas duas fotos simbólicas desse período em que o PCB resolveu, de 1945 até 1948, até a cassação dos mandatos dos parlamentares comunistas, a cassação do registro do partido, o PCB se aproxima do jetulismo. E a partir de então o movimento comunista ele se meça, digamos assim, com o nacionalismo jetulista. Essa foto de Fogosa também causou muito constrangimento posteriormente para Prestes, para instalar o Getúlio Vargas no comício de 1947 de São Paulo. E essa aqui é mais constrangadora ainda, que é o Prestes ao Largo, para essa aqui é o nome da Temário Vargas, que é um político que mais... os políticos mais corrupços na história do Brasil. Quem acha que corrupção é uma coisa nova na história da esquerda brasileira, deveria estudar a história do Partido Comunista. Nesse período, em 1947, o Partido Comunista tinha um acordo com Ademar de Barros em São Paulo. Acordo para quê? Para vender votos a Ademar de Barros. Os comunistas, mesmo na ilegalidade, eles tinham controle em muitos sindicatos com os portuários e os santos, enfim, e eles vendiam os votos para quem ele fizesse. E um deles sendo Ademar de Barros. Que, por curiosidade, por ironia, seria vítima da esquerda armada. porque um dos atos mais conhecidos da luta armada foi o famoso roubo do cofre do Ademar, em 1969, pela VPR. E do qual, nessa ação, da qual participou uma jovem, Dilma Rousseff, na retaguarda. Então, o Ademar de Barros, um político anticomunista, um político populista, corrupto, tanto que o lema dele era rouba, mas faz, criou esse lema, mas faz, é um lado, preste-se, cavaleiro da esperança. É um filme, para mim, distúrbio. Aqui, bom, a partir do final dos anos 50, começo de 60, você se percebe uma variação na história comunista. O Partido Comunista até a Itália Hegemônica, ele passa a ser desafiado, por várias correntes. Uma delas já se falou aqui, que foi o PCdoB. Mas havia também os trotskistas, que existiam desde os anos 30, havia os nacionalistas de esquerda, o Brizola, o primeiro guerreiro do Sul, que foi o Brasil inteiro. E havia, um grande fato novo, em 1959, foi a Revolução Cubana. O Cuba, em 61, depois de uma fase transição, Cuba se declara um Estado socialista alinhado ao anúncio sovietico. E essas fotos mostram o grau de influência que a Revolução Cubana teve, não só na esquerda, mas no Brasil como um todo. Aqui nessa foto, por exemplo, uma foto curiosa da viagem de campanha de março de 1960 por então candidato de Ano Quadros, candidato ao presidente da República. Ele foi à Cuba, pela grande velhete da época, se encontrou com Fidel Castro e se encontrou com Che Guevara. aqui está ele, Che Guevara, falando, falando, e o Jânio Quadros ouvindo muito atentamente, embevecido, ao lado de um jovem Márcio Moira Alves, que também seria um figura conhecida posteriormente. Eu vou paramentar que fez aqui o discurso que serviu para o pretexto para os militares decretar o AI-5, em 1968. E esse aqui, esse aqui eu não tenho 100% de certeza, mas ele estava no novo, ele estava na comitiva. Eu tenho a impressão que esse é o albunismo dele. Ele estava na comitiva de jornalistas, Francisco Juliano, participou dessa comitiva, e foi uma festa. Aqui o Jânio Quadros é na mesma ocasião, exatamente, em março de 60. Então, um pouco antes de que o da cidade era socialista, mas já era, já estava em confronto com o mundo soviético. E por que eu potei o Jânio Quadros? O que o Jânio Quadros tem a ver com a história do comunismo? Não é bem com a história do comunismo, é que o Jânio Quadros, nessa viagem, ele teve uma longa conversa com o Fidel Castro. O Fidel Castro, em julho de 59, no ano anterior, ele tinha renunciado ao cargo que ele ocupava. Oficialmente, ele, no começo, não tinha cargo, ele era somado comandante e reto, somente. Mas, a partir de então, em fevereiro, ele passou a ser primeiro-ministro. Nem era parlamentarista, mas o título era primeiro-ministro. E o presidente, o primeiro presidente de Cuba, depois de 59, depois da vitória dos revolucionários, era um jurista da sistema português, chamado Manuel Lúthia, que era anticomunista. O que o Fidel Castro fez? Ele renunciou. O que aconteceu? No dia seguinte que ele renunciou, a população cubana saiu aos outros que o livro não ficasse. Jânio Quadros, no final da vida, confessou para o neto dele, e o neto dele escreveu um livro, dizendo que ele queria fazer exatamente a mesma coisa no Brasil. A renúncia de Jânio foi uma tentativa de alto gol inspirada no que o Fidel Castro fez em Cuba. Em 1950, foi a influência da renúncia cubana do Brasil. Vai além da esquerda. Foi uma coisa que não dá para perceber. Bom, e aqui a OLAS, que é a Organização Latino-Americana de Solidariedade. É outra característica dos movimentos revolucionários é criarem redes, criarem organizações, como o Comitê, a Internacional Comunista, o Comiforme, depois. E a OLAS, que é a tentativa do Fidel Castro de criar uma internacional guerrilheira, uma internacional cubana. então chegou a fazer uma conferência em julho e agosto de 67, que foi condenada pelos partidos comunistas ortodóficos, que não aderiram a essa tática do foquismo do governo, do foco guerreiro, mas aqueles incidentes dos partidos, nos incidentes dos partidos comunistas, foram participar dessa organização. E entre eles estava o Carlos Marighella. Marighella foi clandestinamente a Cuba em julho de 67, para participar dessa conferência. E quando voltou ele foi expulso do Partido Comunista, formou a sua própria organização com a ideia de fazer uma revolução do tipo cubano, uma revolução vietnamita, enfim, mas sempre com a ideia da OLAS, que tinham as palavras de ordem interessantes, sabe o que você viu? Alguns eslogos que interessam a pensar. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Outra coisa é criar um, dois, muitos vietnãs, então aí vai. Era a ideia do Che Guevara. Aqui ainda falando sobre o período de 64, algumas duas figuras importantes do período de 64, da radicalização do momento de 64. Aqui o Francisco Jullião, vim das Ligas Camponesas. Talvez o político brasileiro tenha mais sido influenciado pela revolução cubana. Ele tinha mesmo a ideia de ser um, fazer um ao lado daquele próprio de Ocrasto. E aqui o Leonel Guizola, do metrador em Cunha, acompanha a legalidade de 61. O Leonel Guizola, embora não fosse marxista, embora não fosse comunista, ele teve um papel fundamental, sobretudo depois de 64, na luta macro, na primeira fase da luta macro. O Caparaó em 67, que já foi falado aqui, foi um movimento que inspirava, inspirado não, financiava, pelo dinheiro que ele recebeu de Cuba para fazer uma revolução do Brasil. Aqui novamente sobre 64, existe, nos últimos tempos que vem retomando a ideia de que a radicalização da esquerda foi importante, foi um fator importante para a deposição do próprio e aqui com dois exemplos dessa radicalização. A revolta dos sargentos aqui no Brasil, em 63, morreram duas pessoas e a revolta do Moutinho de Marilas em 64. A crise, isso é bastante conhecido, a queda da hierarquia, da disciplina e todos os movimentos de esquerda sem exceção na época apoiaram esses movimentos. O Partido Comunista tentou minimizar nos anos seguintes mas ele também apoiou. Luiz Carlos Prestes as vésperas aqui com o Mauro de 61, em 64 ele já estava seguindo a linha da União Soviética que não era contra o maoísmo que era visto como um movimento de extrema esquerda que o representante do maoísmo no Brasil o PCdoB que foi contra o governo popular que o Augusto ainda se levou muito bem mas é importante o negócio do Carlos Prestes porque ele teve a importância também decisiva dessa rapidez algumas frases que dizem o coarinho nos anos seguintes os comunistas já estão no governo só nós estamos no poder se os racionários levantarem a cabeça nós as portaremos por aí vai algumas das frases que dizem em público em três só um pouquinho que eu vou já terminar só essa o comício da Central do Brasil aqui está o João Goulart o Darcy Ribeiro o Oswaldo Pacheco que era o presidente do CGT comando geral dos trabalhadores esse comício foi chamado pelo Hércules Corrêa que a gente está percebendo o comício das lavadeiras por quê? porque lá só que é tanque e trouxa está no livro dele chamado o menor de um estadunista eu vou adiantar aqui algumas imagens o capitão norte-americano o capitão norte-americano Charles Chandler que foi metralhado em São Paulo em 68 e alguns trechos esse é um trecho ruim não vai perder o fã do Carlos Marighello que reivindicava o título de terrorista não sou eu que digo não são não é a extrema dele mas ele que se dizia terrorista sempre o nosso caminho da violência do fato do terrorismo os que afluem a nossa organização não viram a ganhada e sim atraídos pela violência que nos caracteriza o texto do 1668 e esses dois textos e esse aqui é desse mesmo manual que ele escreveu que seria depois usado pela organização de terroristas de terroristas nos anos 70 na Alemanha na Itália hoje ser terrorista é uma condição que não parece qualquer um milhão o Brasil está na rua no governo e é isso eu espero ter deixado não sei se passei uma palavra franqueada sei que há muitos pontos polêmicos difíceis dolorosos sobre todos os assuntos de qualquer forma tem alguém meu nome é Marco Serrat boa noite eu senti falta de uma personagem histórica durante a palestra e muito polêmica porque ele é amado por uma parte da direita e detestado e detestado e detestado pela esquerda Cabancel eu gostaria que vocês fizessem suas considerações sobre esse personagem essa personagem o Cabancel ele está ele está no livro e eu citei rapidamente um pouquinho de Maria em 64 mas não foi não esqueci ele está justamente ali nesse contexto no contexto da revolta em março da semana ele está presente eu diria fazer três colocações rápidas primeiramente quando se falou em martins eu fui um martin da esquerda e do mundo no Brasil eu fui preso espanhado torturado no dia 23 de fevereiro de 1854 em Belém saí escoltado de Belém com a proteção da Força Aérea Brasileira e daqui está acompanhando o bar então eu fui vítima do comunismo a partir daquele momento então eu passei do comunismo com o terror para o Brasil segundo em 73 eu estava cobrindo os jogos universitários mundiais do nosso povo mais ou menos uma hora da manhã eu estava no hotel Ucrânia e tinha um velhinho engraxando sapato uma hora e meia mais ou menos e eu perguntei para ele por que eu ia para casa e descansar e ele me disse que se ele fosse para cá descansar ele não teria dinheiro para a sobrevivência e a sua aposentadoria e ele me respondeu aqui na União Soviética nós não somos aposentados nós trabalhamos até agora e a terceira e a terceira que se falou aqui sobre Cuba Fidel Castro segundo um jornalista que estava comigo em 70 e 83 ele disse para mim textualmente que Fidel Castro matou 25 mil cubanos e Che Guevara 3 mil inclusive esse rapaz esse jornalista do jornal grande disse para mim que ele foi obrigado aos 9 anos de idade ver o fuzilamento do pai aos 9 anos de idade então a partir daquele momento tomei uma posição com relação ao comunismo essa minha prisão essa minha tortura em 64 esse caso lá do velhinho que tinha que trabalhar até morrer porque se ele não trabalhasse ele ia não ia sobreviver porque ele não tinha aposentadoria esse caso de Cuba onde Fidel Castro comandou o pelotão de 25 mil cubanos Che Guevara eu até me espanto quando vejo gente na rua com a camisa ela chega e vai era isso que eu queria cumprimentá-lo presidente Ronaldo pela palestra dos três aqui eu aprendi mais e vou aprender muito mais quando nós tivemos homens conversando somente fazer nota 10 era isso realmente o estudante apresentou um quadro de estatística da Folha de São Paulo é isso a relação de mortes em relação à população o chocante ali é a Argentina está subrepresentada quando se fala de 30 mil mortes não sei se da ditadura do Videla das várias ditaduras sobretudo do ano de 76 e 79 foi uma ditadura que afirmou pessoas aos magotes o São Paulo do Videla Plata então talvez a proporção deve ser um pouquinho maior é o que se sabe da estatística esse é o número oficial é que o governo Alfonso fizeram aquela comissão de mortes aparecidos um juiz que decidiu aliás antes do governo Alfonso e ele optava com um número digamos conservador mesmo assim ela é um número espantoso 30 a relação de 30 é quando nós somos 0,3 Alfonso Boa noite qualquer um dos três professores desse comentário no livro de ficção do Fernando Morais obra do início de 18 ele traz uns capítulos falando da obra que teria vindo para a proteção do Carlos Pérez e no livro Camaradas do William Watt ele traz um telegrama do general Manu Wills dizendo qual era o endereço e o dinheiro para que ele ficasse escondido lá no do Rio de Janeiro do Meia tem esse fato curioso e uma outra questão lá do padre Abedix que eu pude ler a biografia dele lá em Piancó ele não era muito padre porque ele teve quatro filhos ele foi deputado estadual e foi suspenso pela diocese lá da região então um comentário é esse essa dicotomia dos carros prestes de ser protegido por aquela mulher e depois entregá-la ela grávida de um dia sete vezes e depois instaurado de frete só fazer um documentário sobre a obra que realmente é a maior considerada da esquerda da história da grande heroína ela veio realmente no Brasil como guardião como guarda-coxa do frete ela foi entregue grávida infarto pelo injetor e vargas para a marxista morreu no campo de concentração isso é muito todo mundo sabe disso não preciso repetir isso aqui mas todo detalhe que o William Wack os camaradas chamam a atenção e que é pouquíssimo explorado é o seguinte ela foi presa em 36 ela foi deportada acho que no mesmo ano em 36 e morreu em 42 em 39 ou 41 os comunistas e os nazistas eram aliados eles poderiam ter feito uma troca de prisioneiros com a maior autoridade mas Moscou não morreu como um pai todo o movimento em favor da libertação de Olga da filha dela foi feito pela mãe do Carlos Prestes pela Leocada e teve o apoio de alguns governos do México do Lázaro o Carlos a União Soviética mesmo totalmente se desinteressou do assunto quando o Júlio não servia mais a propaganda e sobretudo depois do pacto não a versão do pacto da União Soviética ela entregou pode-se dizer que a União Soviética foi uma pós-cúmplice da morte da Olga juntamente com a Olga nazista então isso é importante que a história é verdade dessa aliança não apenas taxa como voluntária no caso da Olga ela era uma agente do serviço de inteligência do exército e havia sempre aquela competição entre agências como nos Estados Unidos várias agências que dão as relações que competem entre si no caso da União Soviética houve uma intensa competição entre os diversos serviços de inteligência um dos grandes patronos dessa fase triste da União Soviética das mais sombrias foi o Béria o Béria só não foi assassinado pelo Stalin como vários outros bolchevites porque ele tinha o seu próprio serviço de informação baseado nos georgianos que eram emigrados brancos digamos assim ou seja anticomunistas mas ele tinha o seu próprio serviço se o Stalin é o que nasce o Béria provavelmente segredos sobre o Stalin sendo revelados prejudicariam muito a imagem do Estado mas isso são pequenas pequenas pílulas da história de vez em quando eu queria falar alguma coisa sobre a tentativa do Agildo Oliveira que o Estor Gil de recrutar o Gás eu não sei se eu acho que eu juro de ver eu sei que o Gás havia nos anos 30 sobretudo uma proximidade muito grande dos comelichos com os militares com as baixas com os militares uma coisa que vinha desde a época no ferentismo com o Prestes quando ele entra no comelichos Prestes como eu falei ele cai ou cai junto com ele muitos tritais e existia desde o 1930 dentro do partido uma organização chamada Antimil multibilitar então Gregório Bezerra essa gente exerce ela é um dos participantes talvez seja sobre isso que o senhor esteja falando agora eu não sei se o Astro Gil do Pereira já o Astro Gil do Pereira depois de 1930 ele já estava completamente fora de qualquer posição do mando para o comunismo ela já tinha sido subjugada o Agir Barata era um dos era um capitão do exército já era deputado então ele estava fazendo parte dessa sempre importante lembrar o movimento de 1935 foi um movimento essencialmente militar movimento comunista e militar foi um golpe uma tentativa de golpe militar comunista se pode fazer assim um último ministro mas eu penso que Astro Gil Pereira para mim seria um novidade dessa época não da forma do partido mas é como se estivesse falando havia uma certa osmose entre militares de esquerda e de greita que participaram dos movimentos penitistas no começo do governo do governo havia uns contatos depois houve a intentora comunista muitos dos militares que participaram da intentona que saiu de julho de 1936 o ministro Macedo Soares depois foram para a Espanha combateram ou nas brigadas internacionais ou no exército britânico depois na saída para a França já em abril de 1939 muitos conseguiram passaportes de velhos amigos que estavam no Estado Novo trabalhando para o Estado Novo a Esperança o Apolo de Carvalho trabalhou no consulado do Brasil uma séria saindo da guerra civil espanhola foi uma séria que foi empregada pelo consulado do Brasil uma séria antes de ir para a existência francesa muito sobreestimada então havia muitos tinham amigos do governo e conseguiam passaportes voltados ao Brasil havia uma espécie de osmose e não todos em seguida mas também eu nunca ouvi falar que o gás eu tivesse tentado tivesse tentado recrutar o gás no caso eu acho muito difícil porque o partido ele toma acordo exatamente a partir de sua militarização de 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 que o que eu sei é que o agir barata remeiro era muito amigo do gás e um pouco cadente não o agir do barata pai o agir do barata do negro pai do comediante inclusive o exército abrigou o filho e o colocou como órfão ou seja gratuito órfão no colégio militar a vida toda até a sua formatura dando comida dando pressão para a suposta viúva que ele estava morta o agir do barata virado pelo corte pelo exército e isso foi melhor de uma expulsão porque abrigou a família a compreensão e os filhos para a escola inclusive o terutivo foi o colega de turma do agir do barata do agir do ribeiro mas o gás quando o agir do barata estava morrendo no hospital o gás é o presidente da república eu não sei qual foi o ano ele foi até o Rio de Janeiro visitar o velho companheiro o velho camarada mas daí esse tentativismo de computação de computador eu acho exagero se tentou não conseguiu eu tenho uma outra um outro exemplo de cooperação entre anticomunistas e comunistas nós temos na carreira diplomática o Orlando Leite Ribeiro que é neto do Orlando Leite Ribeiro amigo do Prestes que depois serviu ao Estado Novo como diplomata e fazia a ponte entre o Vargas e o Prestes na cadeia durante todo o tempo da prisão do Prestes era um diplomata brasileiro o Orlando Leite Ribeiro depois foi embaixador de Buenos Aires eu posso citar só mais um exemplo mais recente do regime militar o livro do Jacó Gorenza que vai para estrelas que vai para estrelas que vai para estrelas que vai para o Brasil teve um capítulo que demorou ele não colocou as primeiras edições ele colocou só na quinta um capítulo chamado que já era o Carlos Leite Ribeiro com o general Afonso Albuquerque que era um militar ultranacionalista da extrema direita mais mais influente comunista que você possa imaginar que acabaram de ser preteridas na eleição em que elas do Métis e ele tinha a ideia de se aliar ao Tarmado a extrema direita a extrema esquerda uma ideia de provocar uma confusão um caos realizado na viagem civil e ele se tornar uma espécie de lutador eu gostaria de fazer esse comentário e ouvir as considerações do embaixador em relação ao período em que Geisel promoveu a abertura diplomática e comercial com a China voltando um pouco a intentona com o príncipe não tenho detalhes históricos relatados pelo meu pai meu pai participou da intentona então ele era ele era calmo e trabalhava junto com o comandante do quartel o coronel Alfonso Ferreira servidor e o coronel foi ferido durante a intentona e tendo sido ferido em homenagem a ele depois que Getúlio combateu o quartel e acabou com a reunião Getúlio foi visitado pessoalmente meu pai também escapou de ser teoricamente e a chance dele ser executado porque o pai do Artigo Oliveira propôs execução de todos os pisadeiros e meu pai conseguiu fugir mas aí alguns anos depois ele é estudante de direito o professor de direito penal foi se contratar pelos comunistas para defender uma ação digamos política penal do Getúlio e sabendo que meu pai tinha participado de alguma forma ele perguntou meu pai se ele daí algum tipo de contribuição participando desse julgamento nesse negócio aí meu pai pediu o tempo foi se aconselhar com o coronel Afonso Ferreira que tinha sido ferido pelos comunistas e aí o Brasil a pinça brasileira não começou hoje o coronel Afonso Ferreira falou vá lá e defenda seus companheiros de água tinha alguém antes primeiro parabéns pela iniciativa eu acho que isso tinha que ser uma série da Netflix verdade é tanta informação que a gente não precisava passar vou fazer uma pergunta que pode ser tolo mas não tem que fazer muito se fala hoje de marxismo cultural da internet isso de fato é mais um dos muitos mitos da internet ou de fato isso realmente existe e se existe como isso se processa para que isso aconteça uma vez que a olhos vistos parece que o marxismo no Brasil não está mais em voga então se isso existe como é que isso está se perpetuando como é que funciona esse mecanismo para que isso ainda essa hegemonia a hegemonia de pensamento ocupou se é um pensamento que você perguntou simplesmente releve mas ele se escuta tanto falado será que existe mesmo o último detalhe o dia da intentona comunista só um detalhe o único detalhe o dia da intentona comunista os comunistas conseguiram um espaço no rádio não sei como para falarem sobre o movimento dele o dia da intentona comunista um jovem membro do Partido Comunista e quem foi esse membro do Partido Comunista chamava Carlos Fretelino Werneck Tirso de Lacerda o presidente comunista não teria suas raízes na formação positivista e influência do integralismo que já na intentona o integralismo tinha influência muito grande na pessoa quando comunismo as pessoas não teria na formação positivista e no movimento do integralismo não sei se eu gostaria de uma boa a questão não 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 o 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 brasileiro, em grande parte, porque eles são provenientes do positivismo. Muitos professores do Rio de Janeiro que eram positivistas, e a Lourdes, o que ocorreu exatamente na tomada da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, os antigos positivistas que se transformaram em marxistas. A partir, inclusive, do Marcos da Costa Santos, que era um marxista importante lá em São Paulo. Agora, os integralistas são, ao contrário, são antipositivistas, são antipositivistas, os integralistas. Quando um dos três oradores brilhantes, o pessoal, falou sobre o capítulo da aliança liberal, não se vejo? A aliança liberal é 930. Pois é, não se trata... Não, não, a aliança nacional libertadora não tem nada que ver. Muito obrigado. Rapidamente, sobre o Geiser. O Geiser realmente foi um dos estadistas dos cinco presidentes do período militar, da região militar, foi, talvez, o maior estadista junto com o próprio Castelo Branco. foi um homem democrata, o José Silva deu golpe, né, para aprofundar a revolução do movimento militar, quando ele queria retornar ao regime civil, eleições em 65, não conseguiu. O Geiser, apesar da sua formação prussiana, digamos, autoritária, era um homem de grande visão sobre os interesses nacionais do Brasil e ele percebeu que o anticomunismo primário, que servia nos tempos da Guerra Fria, não interessava ao Brasil no plano da ampliação das suas relações comerciais internacionais e a China já tinha sido reconhecida como membro do Conselho de Segurança desde 72. Então, o reconhecimento era uma necessidade para o Brasil, não é? E isso já vinha adiante, já tínhamos consulis em Hong Kong, desde os anos 60, preparando esse reconhecimento. Então, foi um gesto ousado dele, o Silvio Frota usou esse reconhecimento da China, o reconhecimento do MPLA em Angola como motivo para um golpe, digamos, uma tentativa de derrubada do Geisel, mas correspondia a uma fase de realismo na política externa brasileira. Sobre o marxismo cultural, no meu blog, você pode achar um outro livro, que eu não fiz propaganda, porque não tem muito a ver com o comunismo em si, que é a miséria da diplomacia, a destruição da inteligência no Itamaraty. Tem um capítulo do seu marxismo cultural, que é um fenômeno granciano, granicista, rusqueira, ele é disseminado em todas as faculdades de humanidades, ele é prevalecente na intelectualidade ou na inteligência, o que é que se vê. Os comunistas de antigamente, pró-soviéticos, pró-maoristas, já não têm muita importância na formação de mentalidade. Agora, o granicismo é absorvido de orelha. As pessoas nunca leram o granicismo, nem Marx, nem Lenin, mas elas têm todo o conteúdo granicista internalizado, os cursos de sociologia, de filosofia, de história, de ciências sociais em geral. faz parte do mainstream das humanidades no Brasil. Fernando Martins, você fala, bom, em Vida e Morte do Martinho do Farnado, no livro Vida e Morte do Martinho do Farnado, o professor Oliveira Ferreira, ele lembra que na década de 30 o exército se dividiu em três grandes grupos. Porque eram todos da matriz positivista. Matriz positivista. O Prestes, mas é parte dessa matriz. O primeiro grupo, que era o hegemônico majoritário, o maior de todos, que teve uma forte liderança, o Brigadeiro Eduardo Gomes, é, no fundo, esse exército legalista que nós temos até hoje. Você teve a esquerda, o grupo do Prestes, o tenentismo mais revoltoso, que tomou conta do Partido Comunista, que antes era uma coisinha desse tamanho sindicalista, mas que passa a tomar conta e vira uma força política relevante a partir da entrada desses, digamos assim, positivistas de esquerda sobre a liderança do Prestes, que aí vem de encontro, vem bem ao ponto com esse ensaio do Banco de Chacom. E você tem a direita, sobre a liderança do general Pedro Orleiro de Costa Monteiro, lembra o Oliveira Ferreira, um grupo que flerta com o fascismo e acaba criando um projeto nacional desenvolvimentista estatista que vem a ser vitorioso e hegemônico em 64 em aliança com o grupo, digamos, positivista democrático. Eu acho que é isso. Bem, poderia só uma última... Poderia só fazer duas observações só sobre o marxismo cultural, que você falou aqui. No livro, no final do livro, eu toco e levo essa questão, quando eu faço, eu trato a nova esquerda, a ascensão da nova esquerda. O marxismo cultural, só complementando aqui o embaixador, o predicador, ele tem essa origem do marxismo, mas esse, o atual, tanto se fala de marxismo cultural, ele tem muito mais uma característica, de uma reação, e aí eu reparei a reação no sentido, no sentido de reacionalismo mesmo, no sentido de uma postura, que eu não chamaria de conservador, mas de reacionário, em relação a uma postura tomada pela nova esquerda, a partir do final dos anos 60, de 1968, aquela coisa toda, de fazer a revolução por meios culturais, de fazer a revolução por meios intelectuais, ou seja, os costumes. E hoje em dia, o marxismo cultural que se fala, ele aparece como uma reação a isso. Agora, eu só gostaria de contar dois fatos, que talvez não sejam muito conhecidos, que mostram como essa caracterização, essa luta contra o marxismo cultural, essa luta na esfera dos costumes, ela é muito mais complexa, do que supõe que o nosso plano é o flafuro ideológico do hoje em dia. Dois países, Cuba e o Rubénia. Cuba, que é uma das origens da nova esquerda, que existia em quando, nos anos 60, 70, se não me lembra, até os anos 70, uma coisa chamada de MAP, que se chama Unidades Militares de Apoio à Produção. Nada mais é do que campos de concentração. Para quem? Todos os tipos desviantes da sociedade. Quais? Em primeiro lugar, homossexuais. Um dos que foram internados no marco, sofreram lavagem cerebral, lembra-se, tortura, para deixar de ser homossexual, se adaptar à realidade revolucionária, viril, máscara, do Bicu, do cantor Paulo Miladíssimo. Outro, o escritor Reinaldo Arenas, escreveu um livro fabuloso, chamado Antes que Adentesse, virou um filme, leio. Todos aqueles que falam que a esquerda é progressista dos costumes, deveriam ler esse livro. Não está cuidadoso disso. Outro exemplo, a Romênia, a Romênia, o ditador Xaxés, a lei da ditadura comunista mais feroz do nosso europeu, proibiu o leito, proibiu, proibiu o leito, proibiu o leito, mas sancionou com as penas mais altas que você possa imaginar, qualquer discussão que houvesse sobre a cor, e instituiu uma coisa chamada polícia menstrual, ou seja, a polícia secreta, secundária, que foi um departamento na Romênia, que era autorizado a entrar em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer casa, e obrigada a mulher a fazer o exame de gravidez. Ela era obrigada a fazer filhos para o Estado. Eu pergunto, isso é o regime comunista, dois regimes comunistas. Era um progressista que eu era o conceito da Romênia. Essa discussão do marxismo cultural hoje em dia virou uma espécie de fantasma, virou um pretexto para defender as coisas mais absurdas dos outros lados. Porque existe uma militância de extrema esquerda completamente deslocada nessa parte de costumes, as pessoas descobriram que não vão poder mais fazer a revolução pelos meios habituais, a revolução armada, a revolução proletariada, a justiça, e nem existe mais como fazer a revolução pelos costumes. É uma linha. E, do outro lado, uma visão completa, não menos deslocada, que vê propaganda, ideologia de gênero até em desenho humano. Então, para mostrar, que essa questão do marxismo cultural precisa ser muito bem equacionada hoje em dia, para não se engorrer em absurdo de outros lados, que é o que é acontecendo. Bom, eu gostaria, a vantagem ou desvantagem do presidente do Instituto é de falar de hoje em dia. Mas eu preciso ainda entregar os certificados que eu registro para os ilustres conferencistas. Então, eu vou inverter um pouco, vou falar agora um pouco, e depois, para entregar os certificados, nós encerraremos o nosso encontro. Há uma frase de Churchill, ou atribuída a Churchill, que eu considero uma frase infeliz, porque ele teria dito que os jovens, quando os jovens são socialistas, não têm coração. e que na maturidade se continuaram socialistas, eles também se inteligessem. Então, a frase virada para mim, eu não faço o que eu é um estudante, que eu falei que dificilmente os palestrantes vão saber alguns aspectos desse problema do feminismo mais do que não vou falar sobre mim nem sobre alguma das minhas participações, mas eu queria adotar apenas um ou outro aspecto que me parece relevante. eu falei a frase de Churchill para, depois não dizer que eu estou a alguma posição adversa a toda essa explicação em relação ao mesmo internacional e à sua atividade no Brasil. Mas alguns aspectos me parecem delicados, e um dos aspectos delicados é a questão da intercônia de 35. Não tanto em relação aos fatos e aos episódios, mas para o problema que foi efetivamente criado por intercônia com a participação dos militares. Durante os governos, eu uso a expressão ditadura do São Di Márcio do Alvo, como nós vemos, se me lembra, durante os governos ditos militares, não, talvez um ditador militar que teve uma participação intensa dos civis que mandaram a gente para o governo. Havia uma cerimônia no dia 37 de novembro no Rio de Janeiro. Uma cerimônia com a presença de muitos militares, com fotografias, com discursos, com o mesmo. E a partir de um certo momento, essa cerimônia não mais ocorreu. Olha, até no momento. E por não ter ocorrido, é realmente um pequeno problema. Porque é um pequeno, é um grande problema em relação a, imagino eu, as forças armadas em relação a este episódio tão doloroso que, portanto, talvez não deva ser legal. Eu queria acrescentar apenas uma, algo em relação a Olga Bernardo Prestes, que não sabíamos dessa história, dessa catacosta do Prestes, mas é preciso assinalar que a Olga Bernardo disse, o que? O vaso do Nefas, ela estava grávida da, 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 da realidade. então, tem um aspecto que é, até interessante, porque a Ana de Deus ficou, realmente, o jeito que o entregou, a do, ouve, ouve vida, não sei, como um cargueiro, que estava sob, ouve, 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 um navio, se tivesse um navio de passageiro, ele ia ter marido organizado, passando, e, etc. Mas o fato é que ela, prisioneira, vítima do próprio Partido, ou dos alemães, eles não a executaram, não a executaram antes que ela tivesse a vida. O que é, mas, é, muito interessante, mesmo os nazistas, né, eles tiveram essa preocupação em não executar, uma mulher que estava grata, que era uma mulher que estava grata. E, um outro problema é a considerabilidade do Supremo de Nova Iberato, porque foram impetrados várias as formas e ela não poderia ser deposada, nem poderia ser expulsa do país, tendo em risco que ela estava grata de um brasileiro e, portanto, a Constituição, já ainda naquela época, já proibia esse tipo. eu não vou me estender, porque também eu só queria, eu até me lembrei, logo em 64, eu tive um colega meu de turma, que era trotskista, e logo em abril, ele me levou para a minha casa, uma quantidade enorme dos trotskistas, que você fica aqui, e se você aqui, eu não sei bem, que eu era mais ou menos um sustento, porque eu não tinha treinamento, não aconteceria nada comigo. esse rapaz, depois, sublimatório da Fazenda Nacional, ele abriu uns pequenos empréstimos que o Brasil fazia, nos Estados Unidos, ele é que tinha enganado, ia lá assinado, e nós brincávamos o trotskista responsável pela vida desse tema, o Brasil. Os trotskistas, depois, os membros partidistas sempre acusam os trotskistas que ele passavam para a direita. Nos Estados Unidos, é verdade. Agora, há um problema complicadíssimo que eu acho, mas aí no plano, eu acho que o trotsk acredita muito, muitos aspectos, mas é um problema complicadíssimo, um problema muito pessoal mesmo, que é o problema da ação popular. A ação popular nasceu da juventude universitária católica, portanto, nasceu da ação católica. E quem dominava a União Nacional dos Estudantes, já que naquela época não era nada, como hoje, Bernardo, nunca foi nada, não foi nada. A que dominava não era o Partido de Justa, nem era a ação popular, era a de ter um universitário católico. Juventude. A Juventude. Depois, como houve implicações políticas, o pessoal da Juventude fundou a ação popular. Ah, os homenores que eu não vou me referir, mas é interessante dois pontos, que o manifesto da ação popular era um manifesto marxista-leninista. Muito claro, muito expresso. E depois, a ação popular entrou, de nome, pela ação popular marxista-leninista. O interessante é que, não sei se eu estou a ser muito discreta, muito provocador, todos os ministros do governo, Fernando Henrique, todos, pelo menos, da vida. Então, está por trás disso, algumas coisas interessantes, porque, essa história do marxismo, o marxismo é uma espécie de heresia do pai cristão, etc. Muita coisa de marxista-leninista, ele perguntou o cristianismo. Muita coisa que depois eles disseram, são palatáveis para o cristianismo. De modo que, há, se explicava esse movimento da razão. Bom, o resto, tantos outros âmbitos que poderiam ser alegrados, eu não quero, não quero, em relação ao presidente Kaiser, eu gostaria de relacionar com o Fereiro, não tinha isso que o Fereiro falou, é verdade. O presidente Kaiser foi visitar o agilhará quando ele estava morrendo. Foi porque ele havia morado não na mesma república, mas no mesmo claro que o agilhará foi um determinado da sociedade. E a visão do presidente Kaiser, embora ele evidentemente não tivesse nenhuma, digamos, nenhuma influência no risco do racista, ele criticava muito os métodos anticomunistas, até das forças parânticas. Ele não considerava o serviço que ele criticava um pouco os próprios colegas do exército, que teriam sido sempre combatendo o comunismo com todo o poder, com toda a força, e que, no entanto, não resolviam o problema. Agora, há um ponto apenas para encerrar, porque eu não vou destruir eles. Aliás, eu tenho que ver, para mim, é uma gente que tantas tem, grandes colocações, que é algo natural. Não foi lembrado de ele, e eu acho que é importante, que é a reunião em Tatiáia, em 1952. Vamos ver, quer dizer, agora, depois do o Rebjabarim, porque de onde nasceu o Isébio, mas é que nasceu este grupo, estavam presentes também, os antigos integratistas, e estavam presentes também o pessoal, o Ricardo Real, que depois criaram o Instituto Presidente de Filosofia Brasilista, que era 5 mil anos, estava o Vicente Ferreira da Silva, que era um grande filósofo, o Iterno Alckmin, que perdeu lá o concurso da filosofia, que tinha a diferença que tivesse passado, e que também havia o pessoal do Rio de Janeiro, do Centro Tribunal, ligados lá a grupos católicos, quer dizer, esse grupo de Tatiá espalhou, e saíram também de lá alguns antigos integratistas, passaram a ser marxistas e voltaram a terapia, ou lancorguizia, estavam lá, e saíram. Eu acho que essa raiz também foi muito importante para aquilo que hoje acho que foi vivo e muito grande dizer da luta contra o marxismo cultural, porque o marxismo hoje não tem expressão na universidade, são raízes dos marxistas, não tem essa relevância. O que há é uma invenção genial do Stalin, que é a vulgarda marxista, aquele sutilismo que é uma significação com essas conversas, etc. De modo que também dirigiu o marxismo cultural com o objetivo de se combater, acho, que está valorizando, está valorizando o marxismo no ponto que não tem nada. Desculpa eu ter falado tudo isso, dizendo que tem algumas outras, mas, e esse congresso da Uni, por isso eu vou encerrar, que a gente deve falar sobre se troca, mas esse congresso da Uni foi mencionado, não diz tudo a ti. Eu não só estive, como eu fiz um discurso, não, eu fiz um discurso propondo uma tentatura alternativa, do Antônio Carlos Ferreira, fiz um discurso, eles me ouviram um silêncio absoluto, já foi. Em Santo André, ainda saiu, foi quando o Serra foi eleito, ainda saiu de lá e mencionei um discurso que estavam representando entre o Partido Comunista Chinês, do Partido Soviético e da União Internacional dos Estudantes que era a sede entrada, participando do Palmeiras. e da linha do Graciliano Ramos. e o Graciliano Ramos, quando o pai vai para a praga, tem um dia de viagem dele, ele chega lá e emociona, ele fala, estou aqui na Praça Vermelha, ele foi emocionadíssimo, porque agora chega, está no pai de todos nós, está chegando ali, falando, chegando às lágrimas, o assunto do Graciliano. O Graciliano Ramos só chorou duas vezes na vida, segundo filho dele. Um ano, dele foi com a minha cidade, na outra. Eu só sabia que ele quase chorou, o Palmeiras também, então, vamos lá, se der praça, também, porque ele chora e tal. Isso não tem importância. Eu posso, eu não sei se, eu estaria exagerando, eu já falei demais, eu quero entregar o certificado, pedir auxilios. Eu só queria fazer um acréscimo aí, a fala sobre a obra de Nath, que estava grávida. É uma curiosidade para os senhores, porque eu descobri, no caso, no episódio de Recife, lá da namorada, do Cabancel, que eu estudo muito a vida dele, Soledad, disseram que ela estava grávida, ela não estava grávida, segundo o irmão dela, porque eu encontrei uma entrevista do irmão dizendo que ela não estava grávida. Então, é sempre muito bom a gente pesquisar tudo que aparece, eu sempre aconselho todo mundo, da esquerda, da direita, para a gente poder confrontar as verdades e as posses verdades, né? Eu quero agradecer muito ao escritor Hugo Studdart, eu estou muito feliz, eu vim do Rio, gostei muito da palestra e controvérsias para depois, né? Quando a gente analisar tudo e gostaria muito de agradecer a todos. Obrigada. Nós temos uma preocupação muito grande, que existe tudo, mas se for até a história contemporânea, né? Porque o público faz, todos nós, de uma certa forma, participamos, né? E não temos a distância, né? Razoável para fazer uma valoração. aquilo que levaram o evento para o público. De fato, eu não sei se eu posso, então, porque esse amor entrega os certificados encerrados à noite, ou... Posso? Deixa a pôr. Claro, claro. Eu pedi a pílula, eu peço a pílula, eu pedi a pílula, eu pedi a pílula, eu pedi a pílula, é uma coisa modestíssima, mas é um certificado o pessoal. Eu pedi a pílula. Obrigado. Obrigado. Obrigado.